Duas opções. Ou você segue as minhas regras ou segue as minhas regras, capricho? Obrigado. Ah, eu posso fazer de outro jeito. Não, não, tá bom. Muito obrigado, sim? Tá demitido. Mas é Natal. É, eu vi as decorações. Boa sorte não me tive. Acabei de ouvir você tocar e eu queria... É muita coincidência a gente viver se encontrando. Significa alguma coisa? Eu ouvido muito. É, eu concordo. Você poderia escrever seus papéis alguma coisa tão interessante como você? O que você vai fazer? Abrir meu clube de jazz. Isso vai ser sempre assim? Eu acho que vai. O filme mais original do ano. A experiência mais deslumbrante dessa temporada. Como é que você vai ser revolucionário, sendo tão tradicionalista? Você se apega ao passado, mas o jazz é sobre o futuro. Espetacular e fascinante. Talvez eu não seja tão boa. Você é sim. Talvez eu não seja. É como uma quimera. Esse é o sonho. É o conflito. E é um compromisso. É muito, muito empolgante. Não se fazem mais filmes assim. CINEMAÇÃO CINEMAÇÃO O SEU PODCAST SOBRE CINEMA Acesse nosso site CINEMAÇÃO.COM CINEMAÇÃO Seja bem-vindo ao Podcast Cinemação número 213. Eu sou Rafael Arinelli e eu não sei dançar. Imagina sapatear. Aí ferrou de vez. Tá ferrado. Eu sou Daniel Cury e jazz é sobre o futuro. Musical é sobre o futuro. Arte é sobre o futuro. Profundo. Você viu? Não é simplesmente uma frase. É uma composição. Arrasou. Arrasou. Valeu apenas 47 minutos que você passou fazendo isso, velho. Parabéns. E aí, gente, meu nome é Brian e eu tenho muita aflição de papel alumínio. Morro de aflição. Sabe aquele negocinho em cima do Yakult assim? Caralho, tô arrepiado só de lembrar. Sim, sim, sim. Meu, e você acredita no lado fosco e brilhante do papel alumínio? Como assim que eu acredito nele que ele existe? Ao contrário de unicórnio? Sim. Não, não, não. Que um é mais eficiente do que o outro. Não, cara. Eu sou contra todos. Eu sou desse time. Eu sou contra papel alumínio. Eu acho que não tinha que ter. Muito bom. Eu não entendi muita discussão, mas tudo bem, tudo bem. Fiquei boiando. É, o Daniel não sabe nem o que é papel alumínio, né? Não, eu sei o que é, mas fiquei boiando, mas tudo bem. Muito bem, estamos hoje aqui reunidos pra conversar sobre um filme que talvez seja, se não, o grande vencedor, né, das últimas premiações e talvez o grande favorito do Oscar agora que está por vir. Vamos falar sobre La La Land, o novo musical aí que trouxe, né, na sua composição artística ali, o Ryan Gosling e a Emma Stone, revivendo, né, essa parceria, esse lado romântico aí, dessa vez dentro de um musical. E pra falar um pouco sobre esse filme, a gente resolveu trazer aqui ninguém mais ninguém menos do que o pop star Brian, lá do canal do YouTube, Brian e Natch, né, Brian? Porra, pop star, da hora. Uma curiosidade, esse é o emprego que a Natália queria ter, na verdade, ela queria ser uma pop star, que nem a Katy Perry. Esse era o sonho número um dela, se ela pudesse. Mas o YouTube é o novo lar dos pop stars, né, então vocês estão certos. Pô, da hora. É, eu me sinto um pop star, agora que você está falando, na verdade, eu me sinto mesmo vivendo uma vida de pop star. Muito bem, o Brian, e o canal? Vamos lá, vamos falar um pouquinho do seu canal. Está aí no ar, já faz um tempo, né, e vocês ficam lá comentando sobre cinema, série, entretenimento, né? Sim. É palpite, é estudo, como é que é esse negócio? Então, a gente faz terça-feira, a gente dá uma dica de um filme ou de uma série da hora, dentro do meu critério, o que eu considero as coisas da hora dessa vida. Legal. E a gente faz do nosso jeitão, assim, eu meio que tento te convencer de que o filme é muito firmeza, como se a gente estivesse, pessoalmente, e eu estivesse te falando, se eu fosse meu brother, e eu estivesse te contando da cena do Kurt Russell e de que ele está de regata e que ele está, ele por isso, eu por aquilo, assim. E aí, de quinta-feira agora, a gente está fazendo Da Hora News, que a gente pega as notícias da semana e faz, tipo, um weekend update do Saturday Night Live, assim, onde é, tipo, notícia piada, notícia piada, que é more style. E a gente faz uns sketches também, porque a gente, eu e a Natália, a gente é ator e roteirista, então a gente curte quando dá, tipo, é porque dá mais trabalho, né? Então a gente faz bem com o nosso, ó. Mas a gente também curte fazer umas sketches, super tal. O Brian, na verdade, a gente conhecia já o trabalho do Brian, mas o Brian meio que entrou na nossa vida aqui do Cinemação através do Leandro Soares, né? Que veio já bater um papo aqui com a gente, contou sobre a vida dele, a carreira dele, sobre como é escrever e tal. E aí, naquela época, ele falou justamente sobre a série que vocês estavam fazendo. Longe do Reino. Longe do Reino. A websérie. Exatamente. A gente foi lá, assistiu, a gente falou, porra, que série animal, não sei o que, o que é esse maluco aqui que tá ali, que faz o parceiro do Leandro e tal. Daí fomos lá, começamos a descobrir e viramos o stalker do Brian, então não, mentira. Ah, gente, que da hora tem vocês de stalker, que bom. Muito legal, então hoje o papo vai ser sobre La La Land, vamos falar tudo sobre esse filme. Então, estejam avisados todos os ouvintes que teremos spoiler do começo ao fim, então fique à vontade para escutar ou não escutar esse podcast, aí é a questão, né? Mas já fica avisado desde já. Mas todo mundo já viu La La Land, então tá tudo bem. É, pois é, pois é. Todo mundo já viu, principalmente os interessados pelo Oscar, né? Querer saber qual é esse fenômeno La La Land. É, virou um hype, né? Virou um hype, foi meio do nada mesmo, você achava que a musical ninguém gosta, ninguém vai ver, de repente rolou um hype, todo mundo só falando isso. Então vamos conversar sobre La La Land logo depois do quadro Repercussão. Agora no Cinemação. Eu começo, então. Repercussão. Sim, eu me surpreendi com o filme. Repercutindo o que rolou durante a semana. Repercussão. Meu amigo Dani, estamos no Repercussão. Olha só que coisa, o que será que vamos ouvir? Não rimou porra nenhuma, isso tudo bem. A gente, como cantores de musicais, somos ótimos podcasters. Sim, exatamente, muito bom. É isso aí, Dani, mais um Repercussão aqui, momento que as pessoas utilizam para sair do armário e se conectar aqui com o Cinemação, né? Deixar seus comentários, o que acharam dos últimos podcasts, das notícias que saíram no site e tal. Então é um momento muito bacana, hoje com um convidado muito especial para a gente discutir tudo e mais um pouco sobre La La Land. E Dani, as pessoas que estão chegando agora aqui, que querem ouvir nossos comentários sobre La La Land, vão falar Beleza, eu quero brigar com o Dani, eu quero brigar com o Brian, eu quero brigar com o Rafa. Como que elas fazem? Por onde elas entram em contato? Sim, beleza, vamos lá. Queremos haters. Brincadeira, não queremos. Não, pode ser. A gente aceita. A gente adora aquele hater que faz download todas as vezes, que comenta todas as vezes. Exatamente. Que fala mal da gente todas as vezes. Que retwita todas as vezes. Retwita, que está com a gente no... Que engaja no Facebook. Patreon, que está com a gente no Apoia-se. Hater no Patreon é novidade, né? Hater que odeia tanto que quer que a gente fique a vida inteira fazendo podcast. Só para ficar xingando. Só para ficar xingando. Isso aí. Continue assim, mande um e-mail para contato arroba cinemação.com, que é o nosso digníssimo e-mail, e a gente sempre vê e lê tudo. Facebook, Twitter ou Instagram, vai lá em cinemação, arroba cinemação, barra cinemação, cinemação. Sempre cinema, C-A-O. E você acompanha a gente e pode comentar no Instagram, no Twitter e no Facebook, que a gente lê, responde e até comenta aqui no Repercussão também. Youtube.com barra cinemação é o nosso canal no YouTube e em breve vai ter mais vídeos, mas você pode acompanhar os vídeos que já foram feitos. E claro, quer ouvir a gente de um jeito diferente? no iTunes, clica no coraçãozinho, por favor. Dá uma notinha de 5 estrelas no iTunes que a gente vai ficar muito feliz e vai ser muito importante para a gente. E lembre-se que a sua ajuda é fundamental para que o Cinemação continue, perpetue, cresça, se desenvolva, traga novidades, traga novo conteúdo. Nós precisamos da sua ajuda e para isso você pode contribuir com o Cinemação tanto no patreon.com barra cinemação, tanto no apoia.se barra cinemação. Os nossos dois canais de financiamento onde você ajuda mensalmente o Cinemação e contribui para que o Cinemação cresça, se desenvolva e tudo mais, né? Como eu já falei aqui. Então vamos lá. Temos que agradecer aqui o Diego Lima, o Alberto Marinho Camilo, o Fernando Machado, a Fernanda Siqueira e a Tamir Esporto que contribuem com a gente mensalmente e ajudam com que o canal cresça, que traga novidades e tal. É através desse tipo de apoio que a gente consegue trazer podcasts como As Matildas, o Indicação, a gente consegue chegar a mais pessoas. Então contribua. A sua ajuda realmente é de muita valia aqui para a gente e além disso a gente retribui de alguma forma, como por exemplo, você fazer parte do nosso grupo secreto no Facebook, onde você vai poder discutir cinema, conversar com a gente, palpitar nas coisas que acontecem lá, um canal direto com toda a equipe do Cinemação. Vai lá então, contribua, seja um patrão do Cinemação. Dani, finalmente as pessoas saíram do armário no primeiro podcast do ano, já tivemos aí vários comentários que chegaram e as pessoas começaram em 2017 soltando a mão nos comentários e é isso aí que a gente queria ver, né? Justamente vários comentários chegando. Sim, muitos comentários, eu estou muito feliz e ainda tem... Esses são mais, não, esses são mais recentes, mas a gente ainda tem comentários lá de janeiro que é quando não teve podcast, mas continua mandando, de repente a gente pode fazer um repercussão um pouco mais longo qualquer dia para comentar outros ou não sei, enfim. Mas se você não ouvir o seu comentário aqui, a gente vai responder, a gente sempre dá um reply lá para as pessoas saberem se a gente concorda, discorda, o que a gente pensa. Exatamente. Eu tenho aqui o comentário da Amanda Aparecida, que a gente fez questão de trazer ela aqui de novo, porque é uma pessoa que toda hora está comentando e a gente fica muito feliz com os comentários que a Amanda manda e ela mandou aí, nossa, Amanda manda, ela mandou, olha só. A Amanda envia e ela comentou. É isso aí. E olha só o que ela comentou. No podcast Cinemação, 212 expectativas para 2017. Ela falou o seguinte, fala galera do Cinemação, sexta temporada, como o tempo passou rápido. Realmente, né Dani, quando a gente vê seis anos fazendo essa bagagem ainda. É, e tem que lembrar, o primeiro ano foi muito curto, porque a gente começou no fim do ano, teve variações e tal, mas é basicamente seis, cada ano é uma temporada, então foi isso. Seis anos o tempo realmente passou muito rápido e ela continua sobre a premiação do Oscar, apesar dos ganhadores do SAG 2017 terem sido bem diferentes em algumas categorias do que nas premiações anteriores, como no Globo de Ouro, todo ano é assim. Com ou sem Trump, normalmente os do SAG se diferenciam, porque são atores votando em atores. Agora, o Oscar vai ser politicagem. Realmente, não acho que haverá grandes surpresas. PS, se não, quando a Viola Davis ganhar, se preparem, né? Porque lá vem discurso e é por aí mesmo, né? Se Viola Davis ganhar, se Meryl Streep ganhar, vai vir discursão aí, que é sempre muito bacana, porque é o momento realmente que o mundo tá olhando pra elas, então tem que vir discursão mesmo. Agora, que o Oscar é politicagem, que o Globo de Ouro às vezes traz coisas diferentes e que o Trump tá aí pra causar, são fatos de 2017. Fatos inegáveis, verdades absolutas. E é isso aí. E é isso. Mas o Oscar sempre foi isso. Sempre foi. E toda a premiação sempre foi isso. Exato. O Festival de Cannes sempre deu prêmio pra filmes que trazem elementos políticos importantes e vários festivais dão prêmio de melhor filme pra um filme de um país que tá passando por um momento político e fala sobre aquilo e que tem uma importância geopolítica, econômica, social no mundo. Sempre foi assim e é pra ser porque cinema é político. Exato. Tudo se mistura, arte com política e é pra isso que o cinema tá aí, pra gente debater isso. Exatamente. E aí, Dani, seu comentário do último podcast, Expectativas 2016? Eu tenho um comentário que foi da Monique Gomes, ela comentou lá no Facebook sobre o podcast 212, que foi de Expectativas também pra 2017, e ela comentou o seguinte, geralmente as interpretações de A Bela e a Fera são mal executadas por atores, né, que tem aquelas versões mais antigas e tal. Não sei se concordo, precisaria fazer uma análise, né, ou lembrar de tudo, mas não sei. Mas eu tô com muita expectativa, Monique, sobre A Bela e a Fera. Não acho que vai ser algo genial, mas acho que vai ser um filme muito bonito, né. Ela colocou assim, Velozes e Furiosos pode ser que seja bom, mas não tão bom, até porque um dos atores-chave morreu. Realmente, na verdade, nem o anterior, o anterior teve o set, né, teve muita repercussão por conta da morte do Paul Walker, muita gente foi pra ver o último filme dele. Mas Velozes e Furiosos, ele é honesto, né, ele é um filme que é pra ser aquilo lá e tal e boa. Então, não acho que ele deve fugir muito disso, mas também, obviamente, que não vai ser nenhum filme obrigatório, né, meu Deus, não posso perder. Não, é um filme que é uma das grandes estreias e que, enfim, a gente acaba comentando mesmo e faz parte, né. Não, eu estou feliz por você. Eu sou, eu estou feliz por você, eu só... Eu só... Eu só pensei... Eu não sei o que eu pensava. Um segundo. Eu acho que eu pensava... O que é isso? Eu só tenho a phone. Um, eu vou falar de novo. Em dois minutos? Em menos de dois minutos. Eu vou pegar o seu alimento. Eu estou quase terminado. Obrigada. Obrigada. Chegava aos cinemas no dia 19 de janeiro de 2017, o novo filme hype total aí do Oscar, La La Land, o filme que trouxe novamente aí Ryan Gosling e Emma Stone, revivendo, né, aquele par romântico que eles já tinham feito em alguns filmes atrás, mas era uma comédia romântica, né, um filme que talvez não tivesse esse apelo para premiação e tal. E aqui não. Aqui a gente veio justamente acompanhar o crescimento desses atores, né, dentro do que é a premiação do Oscar ou do que é tantas premiações. Eles fizeram um outro filme também juntos, eles fizeram Gangster Squad. É verdade, tem razão, é verdade. E tanto que dizem que o Gosling topou fazer La La Land porque a Emma Stone estaria lá, né, e ele sabe que os dois têm uma química legal para trabalhar. Então, quando ela foi confirmada para fazer e foi feito o convite para ele, ele falou, pô, eu vou lá porque a Emma Stone é minha brother. Da hora. E, ô, vocês sabiam que antes era para fazer, na verdade, o Miles Teller e a Emma Watson? É verdade, ficamos sabendo disso recentemente também. É, porque eles pediram muito dinheiro, foram gananciosos. E, mano, tem até uma história de que a Emma Watson queria, tipo, que gravasse em Londres. O que isso eu acho meio tonto porque o nome do filme é La La Land, né, ela não é idiota. Mas talvez ela tivesse que ensaiar em Londres, mas, assim, parece que eles viajaram nas demandas. Entendi. É, ia virar Lolo Lond. É, Lolo Lond. Uma coisa assim. Lolo Lond. Pois é, pois é. Então, e aí a gente teve, então, esse filme chegando. E uma coisa interessante é que, justamente, ele ganhou mais notoriedade, né, com as últimas premiações. Quando ele começou a papar aí as grandes categorias, né, das premiações e tal. Então, ficou aquela coisa de, pô, será que o Oscar agora já tá com cartas marcadas? Já sabemos que La La Land vai acabar abocanhando a maioria do que foi indicado e tal. São 14 indicações ao Oscar, né? Quer dizer, é um filme que tá sendo muito bem visto pelo pessoal de Hollywood. Ele ganhou, se eu não me engano, o Producers Guild, se eu não me engano, mas o Actors Guild, no Actors Guild, ele não ganhou, né, o prêmio do Sindicato dos Atores. Então, isso já tá indicando que ele não deve ser também uma unanimidade também. O que é bom, porque pode permitir alguma surpresa no Oscar. Eu gosto mais quando tem surpresa. E como a gente sabe também que o Oscar, ultimamente, tem sido bastante democrático, né, ele escolhe melhor ator pra um filme, melhor direção pra outro filme, melhor atriz pra um filme, melhor ator pra outro filme. É, pode ser. Ele tem feito isso, talvez a gente realmente tenha algumas surpresas aí. Mas, Dani, diz pra gente, além de Gosling, além de Stone, quem mais que faz esse filme que vem aí encantando aos olhos e aos ouvidos, né, do nosso público em geral aí? Então, de elenco não tem muito mais o que citar, né, porque o filme é muito centrado no casal. Tem pouquíssimos atores que aparecem, né, e tal. Mas eu citaria o Finn Wittrock, que faz o namorado da Mia no começo, né, que é um ator que tem aí, tem ganhado um destaque a mais agora em Hollywood. O J.K. Simmons, que voltou pra um papel semelhante ao que ele fez no Whiplash, com o Damien Chazelle, que é o diretor, né, né, então quem não sabe, o diretor é o mesmo diretor do Whiplash, né, o Damien Chazelle. A gente pode dizer que é um garoto prodígio, né, porque ele tem 32 anos. Tem 32 anos, tipo, em trocentas indicações ao Oscar, ele já tá bombando, assim. Muita raiva. É incrível, incrível. Trabalhou em Whiplash, né, que realmente... Fez Whiplash, bombou. Exato. Eu não vi o outro filme dele, mas todo mundo fala que é muito bom. O Guy and Madeline on a Park. Guy and Madeline on a Park Bench, que também tem a ver com música, que também tem a ver com jazz, então tudo é vinculado ao jazz. O que é legal, ele tá colocando a paixão dele nos projetos, o que tem que ser mesmo, né. Mas enfim, só pra citar, então, tem o J.K. Simmons. A música, trilha sonora, é do Justin Hurwitz, que também fez Whiplash e fez o Guy and Madeline. Então ele é um parceiro do Damien Chazelle, que é um cara que o Damien Chazelle estudou muita música, tocou bateria e tal, então provavelmente eles devem ter algum vínculo bem musical mesmo, né, pra serem parceiros nesse sentido. E a fotografia do filme, que eu acho que também merece destaque, é do Linus Sandgren, que fez a fotografia do Trapassa e do Joy, que são os dois filmes lá do David O'Russell, né, que agora parece que deu uma acalmada, porque antes ele tava, tipo, só indicação ao Oscar e, sei lá, a academia, deu uma pirada no cara. Nem acho que valia tanto, mas tudo bem. Outro assunto, né. E acho que é isso, tem mais alguém? Tem o John Legend. Tem o John Legend no elenco, verdade. Tem o John Legend, que faz parte e canta uma música, né, que é um cara, acho que ele, a impressão que eu tenho, tipo, sim, sim, é que ele tá lá pra ter uma música mais bombástica, assim, né, apesar de que, sei lá, eu tenho outras muito melhores do que a dele, eu achei, né, mas enfim. Ah, e tem o montagem do Tom Cross, fez a montagem ou a edição do Joy, do Whiplash e fez também a montagem do curta do Whiplash, né, que o Damien Chazelle tinha feito um curta pra conseguir dinheiro pra fazer o longa do Whiplash. Como sempre, e como é bom mesmo, como a gente sabe, os diretores costumam ter esses parceiros, né, esses caras que se repetem porque da liga, né, o trabalho da liga, o cara vai manter os mesmos amigos pra fazer. Duas curiosidades que eu acho legal da gente falar sobre o John Legend é que a primeira é que ele não sabia tocar violão e ele teve que aprender a tocar violão pra fazer esse papel no filme e aí, tipo, foi uma coisa que ele fez questão. O John Legend, o John Legend, ele fez isso, né, e aí uma coisa que ele declarou também foi que ele sentiu um certo ciúmes, porque o John Legend, ele é conhecido por ser cantor e pianista, e ele sentiu um certo ciúmes, uma certa raiva ali do Ryan Gosling, porque o diretor falou que ele não queria fazer muitos cortes no filme, e aí ele obrigou o Ryan Gosling a aprender também a tocar piano, e aí o John Legend falou, cara, impressionante como ele aprendeu a tocar piano rápido, foi muito rápido. Mas, cara, o Ryan Gosling é, ele sempre teve a música na veia, né, ele era do clube do Mickey, ele quase foi um, quase não, né, mas enfim, ele chegou a se candidatar a ser um Backstreet Boy na época. Nossa, eu queria viver nesse mundo, hein, gente. Por que que a gente não vive nesse mundo, né? Caramba. Pois é. Tanto que depois, o parceiro de clube do Mickey e dele, que era o Justin Timberlake, foi pro outro, né, pro NSYNC lá, mas enfim. Então, tipo, ele tem música, né, tipo, ele sempre teve ligado a música. Eu imagino que se você é ligado a isso, pra você aprender um instrumento, é um pouco mais fácil. É. Entendeu? E tem outra coisa que eu acho que o Brian vai concordar. Geralmente o ator, ele é também uma esponja, né, Brian? O cara tá ali pra absorver conhecimento, né? É, tem atores e atores. Tem atores que são esponjas. Eu não sei se eu sou tão esponja não, cara. Eu não sei se eu sou tão esponjoso assim. Eu queria ser mais esponjoso. Tipo, se eu tiver que aprender um bagulho, eu aprendo e curto e tal. Mas eu acho que se me dessem três meses pra tocar piano, eu ainda ia estar no... Parabéns pra você, quando eles viessem me chamar. Tá, vamos ver aonde você tá e tal. Falo, cara, tô treinando as seis horas por dia, vamos aí e ia ser isso, assim. É, então. Mas eu acho que faz parte realmente da profissão e é muito legal a gente ver como a química, né? A química é uma das palavras que tocam muito esse filme, né? Porque você tem a química entre diretor e equipe, você tem a química entre os dois atores principais, você tem a química em relação à música também, então isso é muito bacana. E aí o La La Land chegou, né? Concorreu lá a sete prêmios no Globo de Ouro, venceu todos os prêmios que ele concorreu e foi considerado o grande vencedor dessa edição do Globo de Ouro. E aí todo mundo olhou pra La La Land e falou, tá aí, esse é o grande favorito pra tudo que vai concorrer, pras 14 indicações dentro do Oscar. Mas Brian, diz pra gente, sobre o que que fala, sobre o que que é La La Land? La La Land é o Ryan Gosling, faz um pianista de jazz, que se apaixona por uma atriz, que é a Emma Stone, e os dois estão tentando arrasar a vida, basicamente. Eles estão, tipo, a carreira de jazz do piano dele não tá indo muito bem, nem a dela como atriz, mas eles juntos, meu, unem forças contra a LA. É tipo Ryan Gosling e Emma Stone versus LA, assim, esse filme. E no final do filme eles, sei lá, eles ganham, né? Ela meio que ganha, os dois ganham. É, exatamente, exatamente. E assim, esse filme tem algumas coisas que eu acho bem interessantes por parte da direção, né, do Demian Chazelle, que é, por exemplo, ele mistura uma série de técnicas. A gente vê várias coisas diferentes no filme, tem coisas até que geram uma certa estranheza, né? Então, o começo do filme é um plano-sequência fantástico, assim, eu achei fantástico aqueles cinco primeiros minutos ali, tipo, mostrando realmente o ambiente, né? Falando um pouco sobre, justamente, ele te posiciona, onde é que você tá, qual que é o sentimento que permeia isso daqui e tal. E aí ele tem todo um plano-sequência, todo, sabe, sem cortes ali, ele vem girando a câmera o tempo todo no eixo dela e tal. Eu achei fantástico aquilo, é uma coisa, assim, que a gente já tinha visto antes, obviamente, mas ali ele já mostra um pouco mais dessa ousadia dele em fazer uma direção um pouco mais, que não seja tão conservadora. E aí, além dessa cena de plano-sequência, a gente tem as duas apresentações dos personagens, né, tanto do Sebastian quanto da Mia. Ele faz aquela brincadeira do retrocesso, né, de olhar pra trás e trazer de novo onde os dois estavam, como os dois se portaram diante uma situação que eles dois estavam envolvidos. Então, ali também tem outra técnica e tem outra, uma forma de apresentar os personagens de uma outra maneira. Esse começo do filme, ele já mostra, de uma forma bem geral, assim, o que que o Damien Chazé tava esperando pro filme, sabe? Sim, e que já é um primeiro, um dos milhões de referências, uma das milhões de referências a clássicos que ele faz. Dançando na chuva. Não, não, mas, por exemplo, esse trajeto é dos Guarda-chuvas do amor, né? Os Guarda-chuvas do amor é um musical de 64 que o próprio Damien Chazé falou que é a grande referência pra ele pra fazer La La Land, né? E tem várias cenas que remetem a Guarda-chuvas do amor e tal, que na verdade é Umbrellas of Cherbourg. Mas, enfim, e isso já é uma coisa, porque tem isso no filme, né? Tipo, de filme começar, para, volta e conta a história do outro ponto de vista até o momento em que eles se encontram, ou, enfim, até um certo momento chave da trama. E aí, nisso vai uma série de referências mesmo, né? E que faz do La La Land uma coisa semelhante à, a última vez que eu me lembro disso no Oscar, foi o Artista, né? Que era um grande filme que faz uma grande homenagem à própria Hollywood. A clássicos, é. Aos clássicos, à própria Hollywood, à produção cinematográfica. E o filme é inteiro isso, é... A Mia tem a Ingrid Bergman na parede do quarto dela, as cores, né? Algumas danças fazem referências a musicais. E aí tem a tudo mesmo, assim, né? A história em si já é uma história bem clássica, né? Quer dizer, dois artistas tentando vencer na vida, quando é muito complicado todo o processo de seleção e vitória e sucesso. Ainda é o famoso boy meets girl, que é o básico de roteiro. Básico, é. E tem uma coisa que eu acho que é legal da gente começar a pensar, assim, óbvio, né? As músicas dizem muito. A primeira cena, essa primeira cena, que é um plano sequência, né? Claro que é fake, tem alguns cortes, mas enfim. Tipo, na música, eles estão falando de uma forma sonhadora, né? Tá como se estivesse todo mundo lá falando. Eu tô indo pra essas montanhas, que são as montanhas da região lá, pra conseguir o sucesso, pra... E se tudo der errado, né? Quando as coisas derem errado, eu vou levantar e vai ser mais um dia de sol. Então, ele já tá mostrando, assim, é um filme sonhador. É um filme que não é calcado na realidade at all, né? Tipo, ele tá, os caras estão em trânsito e tá todo mundo feliz. Então, isso já não é muito realidade. E já mostra, já mostra que vem, entendeu? Não sei se falar que ele não é calcado na realidade at all, acho que não é, não seria isso. Não, claro, ele tem algumas coisinhas, mas eu acho que a pegada dele é isso. Ele tem um véu de positividade ao redor dele, né? As cores muito vivas, o discurso sempre muito positivo. Então, por mais que você veja os dois personagens ferrando o negócio inteiro, você tem um ar de sonho ali por trás que envolve o filme em todo, sabe? Tudo que envolve ali o drama tá envolvido nesse sonho, nessa vontade de dar certo, nessa vontade de lutar pelo que eles acreditam que é o melhor pra eles e tal. Então, o filme, ele acaba abraçando bastante isso. Você sente isso logo no começo do filme, Brian, ou não? Então, eu nem falei isso pra vocês no começo e agora eu tô meio sem graça de falar isso, mas eu não... Não, mas é pra isso que você veio aqui, cara. Porque eu não gostei muito e, na real, assim, eu saí do filme com algumas questões ideológicas em relação a ele, mas falando, não, cara, mas é um filme legal, sim, tipo, ele é bem feito, eu só tô encanando um pouco com ele porque a galera tá dando muito crédito pra ele e eu não acho que é tudo isso. Mas, desde que eu assisti a primeira vez, eu tô gostando cada vez menos dele. Então, na verdade, eu agora nem gosto muito dele. E muito... Eu acho um pouco irritante. Eu sou uma pessoa mais cética, um pouco mais cínica, e eu acho um pouco irritante o quão ingênuo e tonto e não calcado na realidade e os pulos que tem no roteiro me incomodam um pouco. E... Mas, assim, tem umas coisas interessantes. Por exemplo, vocês estavam falando na primeira cena, uma coisa que eu acho interessante e que é um marco de um bom roteiro é que na primeira fala do filme, que é uma das meninas lá que tá... Primeiro que eu gosto que a música inicial não é cantada nem pela Emma Stone, nem pelo Ryan Gosling. Isso é legal. Todo um elenco de outras pessoas, assim, né? E começa numa menina parada no trânsito e ela tá falando... E a fala que ela tá dando, tipo, na música, assim, as primeiras falas do filme são ela falando que ela tinha um namoradinho muito firmeza na cidadezinha do interior dela, mas que ela largou o namorado pra vir pra LA pra tentar a carreira dela. Que é sobre o que é o filme, né? Que é ela largar... Tipo assim, que é o relacionamento da Emma Stone com o Ryan Gosling não dar certo porque eles estão em busca do trabalho e tal. Então... E eu sempre gosto quando, tipo, tem uma regra no roteiro de que nas primeiras cinco páginas do roteiro tem que ter sobre o que é o filme e não pode ser um dos personagens principais que fala. E esse filme cumpre isso, então eu acho interessante. Mas, assim, não sei. É uma lista, na verdade, de questões que eu tenho com esse filme. Tipo assim, começando pelo fato de que todas as coisas que acontecem nesse filme são muito fáceis, né? Tipo... O maluco tá triste porque o jazz tá acabando, porque o bar que ele tá tocando jazz virou um pico de samba e tapas e aí acaba o filme com ele abrindo um bar de jazz que não tem nenhuma porra de uma placa na frente e tá lotado. E, tipo, por que que o bar dele tá bombando e o bar do outro maluco que agora virou samba e tapas tá uma merda? Tipo, não construiu isso. Foi, tipo, facião. Eu acho que aí, Brian, tem até uma coisa que você tá falando que foi uma coisa que me incomodou também no filme que eu acho que faltou um pouco mais desse desenvolvimento desses dois personagens, sabe? O sonho, tanto o sonho da Mia quanto o sonho do Sebastian são sonhos que, ok, você pega e fala beleza, eu entendo e tal. Mas, assim, eu não conseguia comprar, por exemplo, o sonho da Mia, sabe? Eu via que ela queria ser atriz e tal, mas, assim, eu ficava olhando e aquilo ali me suava muito... Não, e o caminho que ela fez... Não, e o caminho que ela fez não existe. O caminho dela pra fama é um caminho inexistente. Ela fez uma peça que, por sinal, a gente não sabe sobre o que é aquela peça, né? A gente não faz ideia sobre o que é a peça. Eu queria muito saber o que que ela fala olhando pra janela. Todo o lance daquela peça é, tipo, a gente não viu nada daquilo. E não construiu nem... E, tipo, ela foi mais escrota que as amigas dela, que ela tava escrevendo a peça. Aí as meninas tão, tipo, aê, demorou, papel pra gente, hein? Ela, não, gente, foi mal, é só pra mim essa peça, viu? Pau no cu de vocês, eu vou ser famosa sozinha. E aí ela... E a gente não viu essa peça. Aí, assim, não vimos a peça, beleza. Aí ela fez a peça pra seis pessoas, uma vez. Não é isso? Ela fez a peça uma vez, ela fez tudo isso. Ela passou seis meses criando essa peça só pra ela. Foi escrota com as amigas dela. Lançou a peça em um dia. Seis pessoas foram na peça. Ela desistiu do sonho dela. Que eram as amigas dela, né? Sim, quatro delas sendo amigas dela. E aí ela desiste do sonho dela, assim, depois de uma apresentação e porque um maluco no backstage tava falando que ela era zoada, tá ligado? Ela desistiu disso, falou, não, chega, gente, é difícil demais, eu não tô conseguindo, sabe? E aí depois, dentre essas seis pessoas, que quatro delas eram as amigas dela e duas eram outras pessoas, uma dessas outras pessoas era uma produtora de elenco que absolutamente amou a peça. Amou a peça. E não só amou a peça, como se deu o trabalho de fucking correr atrás da Emma Stone, tá ligado? Tipo, ligou pra Emma Stone, não conseguiu falar? Ligou pro Ryan Gosling. Falou, Ryan Gosling, vai atrás da Emma Stone. Eu preciso dela pra esse filme. Porque eu vi a peça dela com cinco mais outras pessoas e foi uma experiência inacreditável, sabe? Eu preciso dela pra esse meu filme. E aí a Emma Stone volta, conta aquela história patética sobre a mongol da tia dela, que pulou num rio, ficou espirrando durante um mês e não se arrependeu de ter pulado no rio, brother. Que tipo de pessoa empecil é essa? Ela contou essa história e pegou um papel num filme que não tinha roteiro e que o bagulho foi escrito para ela, tá ligado? O bagulho foi escrito para ela. Aí você me fala, quando foi a última vez que uma pessoa que nunca tinha feito nada na vida foi protagonista de um filme alternativo nesse naipe de não ter roteiro e o filme bombar a ponto de deixar a pessoa famosa, brother? Tá ligado? Em cinco anos, né? É, não, exatamente. Porque fala assim, passou cinco anos, em cinco anos a pessoa ficou... Sabe, e assim, e foi esse filme que catapultou a carreira dela, um filme que não tinha roteiro antes, um filme ultra, ultra, ultra alternativo e que por acaso, tipo assim, ela fez uma peça de novo para seis pessoas e aí a pessoa falou, você precisa ser a protagonista. Tipo assim, o caminho normal é a pessoa vai lá e pega aquele papelzinho de quinta num filme pequeno e aí vai subindo, né? Vai dando uma escalada, tipo uma empresa, assim. Esse é o caminho normal, ela não, ela fez um papel e já tá lá no topo. E aí assim, eu tô discutindo sobre esse filme desde que eu assisti ele, faz tipo, sei lá, dois meses. e eu já passei por muito, assim, já destilei muito esse filme e na minha opinião, o problema desse filme é porque, tipo, a gente tá vivendo numa época, assim, eu vou entrar, vou ser politicão, hein, gente? Vou ser politicão. A gente tá entrando numa época de muita desigualdade social e de zero mobilidade social, né? Tipo, a gente, ano passado, fizeram uma pesquisa lá, o dinheiro de 50% da população tava na mão das 16 pessoas mais ricas do mundo, das 60 pessoas mais ricas do mundo, esse ano, caiu pra 8. 8 pessoas tem o dinheiro de 50%, ou seja, não existe mais mobilidade social. E pra mim, esse filme é um filme sobre que existe mobilidade social. Pra mim, se você me dissesse, qual que é a mensagem absolutamente básica desse filme? É que mobilidade social existe sim, se você sonhar o suficiente, é possível qualquer um de nós chegar onde a gente quer chegar. Isso não só é absolutamente mentira, como eu acho que é tóxico, e eu acho foda você colocar esse filme tipo, com 14 indicações pro Oscar, sabe? Eu acho que isso é meio como você fazer uma, sei lá, uma fábrica de 500 mil pessoas trabalhando 14 horas por dia a 10 centavos a hora, no final do dia você mostra um filme sobre um desses caras trabalhadores que virou o dono de uma empresa e você fala tipo, ó, continua fazendo esse trampo horrível pra mim aqui sem ganhar nada e um dia vocês vão ser donos de uma empresa também. e o mais tóxico disso tudo é porque tipo, aí a Emma Stone vai lá e ganha um globo de ouro por causa desse filme e ela vai, pega o globo de ouro dela na mão e fala, gente, esse é um filme sobre sonhadores, acreditem nos seus sonhos, porque se eu conseguir chegar aqui, vocês também vão conseguir. Só que tipo, ela é uma mina em 4 milhões, sabe? É mais fácil você dar essa entrevista sendo o cara que ganhou na loteria falando, gente, vocês podem ser que nem eu, sabe? Eu cheguei aqui, você também consegue. Só que é tonto você basear sua vida em você vai ganhar a loteria, sabe? E é meio que é esse o filme e esse era o plano dela, ganhar na loteria Eu tenho um nome Come on! For o que? For a TV show que o que eu estava telling você sobre earlier. O que é o que é? O que é o que é? Sim. Obrigado! É incrível! Eu acho que eu disse alguma coisa sobre isso antes. O que? É tipo, Rebelo Without a Cause, tipo. Eu tenho os bullets! Sim. Você nunca viu isso? Eu nunca vi isso. Oh, meu. Você sabe que é jogada na Rialto. Really? Sim. Você deve... Eu quero te levar para pesquisar. Para pesquisar? Sim. Ok. Manda-noite, 10h. Sim, ótimo. Ok. Para pesquisar. Vou defender algumas coisas, tá? Não é que eu discordo completamente de você, mas eu entendo e depois de um tempo que eu vi o filme eu senti isso, né? Comecei a mastigar isso. Ele é um filme justamente com a pegada de ser sobre sonhos. Então ele é... O objetivo do filme é ser um ambiente sonhador. E eu acho que quando a pessoa entende isso e vê muita coisa não é real assim como a gente não sai dançando no meio da rua cantando uma música... Cara, mas aí eu acho que é fácil. Aí eu acho que você consegue defender meio que qualquer coisa assim, sabe? Tipo, é meio que esse o argumento que eu ouvi de várias pessoas quando eu falo que eu não gosto desse filme. É tipo, ah, mas você está esperando demais desse filme. Esse filme, ele é só um filme sonhado. Tipo assim, isso pra mim, um filme sonhador é um eufemismo pra um sonho... Um filme bobo, sabe? Tipo, ah, é um filme bobo onde as coisas que ele fala não contam e as coisas que os personagens fazem não contam. É só pra as coisas acontecerem e a gente achar bonito. É tipo, é um filme... Eu achei um filme meio infantil e eu acho que despertou a infantilidade da nossa sociedade. Assim, eu acho que as pessoas são... têm uma tendência ao deslumbramento. Eu acho que a gente tem uma tendência a ficar deslumbrado pelas coisas. É um filme extremamente deslumbrado, extremamente ensimesmado, que eu acho meio bobo só. Tipo assim, e se não tivesse ganhado toda a atenção que ganhou, eu não estaria pegando no pé dele, sabe? É um filme tonto, tudo bem. Os dois são super charmosos, os diálogos são super bons, o filme é muito bem dirigido, as músicas são, mano, um charme, assim, eu adoro. Eu tô aqui falando pra caralho desse filme, mas no meu Spotify tá lá o álbum do La La Land, e eu ouço ele direto, tipo, eu adoro as musiquinhas e tal. Só que eu só tô falando que, sei lá, tipo, 14 indicações ao Oscar e um dos melhores filmes do ano, numa época onde a gente valoriza tanto representatividade e os protagonistas são branquinhos, alemãezinhos, né? E eu, tipo, o filme é sobre um cara querendo salvar o jazz, sendo que ele é branco e meio que não tem negros no filme e tal. Olha só, vamos lá, até você comentou sobre essa questão social e tal, mas eu acho assim, que a gente tá falando de um filme que ele tem como viés e ele começa já contando pra gente, assim, eu vou te contar uma fábula, eu vou chegar aqui e vou te contar uma história de duas pessoas que vão lutar por um sonho e que a princípio se odeiam no trânsito e não sei o que, que cada uma tem um sonho e elas vão lutar por esse sonho. que é uma fábula tipo, no filme, assim, só pelo fato de que as pessoas começaram a dançar, porque tipo... Exato, exato, só por essa cena. Ali eu já entendi que era uma fábula, que já era uma fantasia. Tipo assim, mas é que isso é uma característica de musical como um todo, né? Não é só isso que me derrotaria que, tipo, não apareceu um bardo tocando um violãozinho falando, neste mundo, nada é real, sabe? Tipo, assim, era um... Mas a gente não precisa ter isso, né? Porque a partir do momento que você começa o filme e você traz ali aquele plano sequência com cores vivas, uma mensagem que já é uma mensagem fantasiosa também, entendeu? Então ele não precisa... Não é fantasiosa, porque é o que várias pessoas acreditam, percebe? Exato, exato. Várias pessoas vão pra Los Angeles com essa mentalidade. Isso aí é o que aquelas pessoas realmente pensam. E aí, quando eu tô assistindo essa cena desse filme, o que eu tô pensando é Ah, que do caralho! É irônico esse filme. Animal. Tá me mostrando aqui esses tontos achando que eles vão conseguir ganhar na vida e aí a vida vai mostrar pra eles que o mundo não é algodão doce. Animal, adorei. E aí depois, quando o Ryan Gosling canta a música do City of Stars, Are You Shining Just For Me, eu falei, olha que do caralho, ele tá falando essa cidade brilha só pra mim? Ele tá achando que brilha só pra ele e é óbvio que não. Mas no final do filme, sim, brilhava só pra ele e sim, ela ia ser uma estrela. Então, tipo, o filme não tem twist, tá ligado? O filme não fez, olha, isso aqui é o que a gente tá falando, mas eu tô sendo irônico. Não, o filme tá sendo tonto mesmo. Tipo, eu acho que você pode, de novo, é porque eu sou cínico, então você pode ser uma pessoa com mais amor no seu coração que olha isso e fala, ah, é um filme sonhador. Eu olho e falo, ah, é um filme meio tonto e meio ingênuo e meio ofendente. Mas eu acho que esse é o propósito. dele é ser fantasioso, é ser ingênuo e é ser sonhador. Eu acho que esse é o propósito dele. É realmente, tipo, ele quer carregar essa mensagem. Ele carrega a mensagem o tempo inteiro. Quando ele se propõe a ser um filme que mostra uma série de consequências que deram erradas, né, uma série de decisões erradas, uma série de fatores que dão errados ali em todo o caminhar deles, só que o filme, ele continua com cores fortes, ele continua, sabe, com o tom ou a palheta de cor do filme são palhetas extremamente alegres. Então, assim, ele traz sempre esse lado fantasioso. Ele tá falando, ó, tô te contando uma história, tô te contando uma coisa, uma fábula mesmo, é uma coisa que não é real. E só pra entrar numa parte que eu adorei no filme e vou até defender Oscar pra essa parte, que é de figurino, que eu achei que o figurino ficou sensacional pelas cores e também pelo fato de ser, ao mesmo tempo que remeter a um passado, sabe, assim, remete a algo dos anos 60, 50 até, ele, o filme se passa nos dias atuais e combina, sabe, essa combinação sutil, né. Mas enfim, só pra... Eu acho legal o figurino, eu achei engraçado, tipo assim, eu acho legal o figurino, não lembro da última vez que eu vi alguém índice terno no cinema de dia, mas eu acho legal o figurino. Mas aí, Brian, eu tô achando que você tá sendo bastante crítico com um filme e de repente olhando pra ele com um olhar muito sério pra um filme que não se diz ser sério, entendeu? E aí eu acho que é nesse ponto que se a gente for pensar realmente em todas as consequências dele, pensando em toda a logística dele ali, né, ah, ele teve essa ação, então isso funcionou, isso não funcionou, então as pessoas reais não fazem desse jeito e tal, eu acho que aí, nesse ponto, a gente perde esse filme mesmo. É que eu acho que a gente tá, tipo assim, a gente não tá falando do cara, cadê o meu carro, a gente tá falando de um filme que tá indicado pra 14 Oscars e tá sendo comparado com Moonlight e com Manchester by the Sea, que são dois filmes excepcionais, tipo assim, eu tava assistindo... Mas de tons, você concorda que tem tons diferentes, né, são totalmente diferentes. Não, mas assim, eu tava assistindo ontem Manchester by the Sea e eu fiquei meio tipo, ah, velho, eu acho meio, meio bobagem colocar esses três filmes no mesmo patamar, assim, então eu tô discutindo um filme, tipo assim, eu tô tentando ele a sério no mesmo ponto que a sociedade levou ele a sério e que tá falando que esse filme é um, talvez, um dos melhores filmes de todos os tempos, quando eu acho ele um filme... É, eu não acho. Tipo assim, teve gente que falou um dos melhores musicais, um dos melhores filmes dos últimos anos e eu acho ele um filme sem nutrientes, assim, ele é um filme que ele é uma colagem de vários outros filmes e eu já não gosto muito disso por si só, filmes que, tipo, é o Singing in the Rain com esse, com aquele, com aquele outro e aí você vai assistir as cenas, tipo, tem aquela cena dele dos dois sentados no banco e tal e aí eles começam a sapatear quando eles estão sentados. Quando eu assisti essa cena no filme, eu achei bem artificial, eu falei, nossa, que esquisito o jeito que eles começaram a sapatear do nada, assim, tipo, não foi que a história levou a isso. Eles estão lá paradinhos e aí de repente ele começa a sapatear do nada, tipo, fazendo um charme. Fora que, assim, você falou, o filme não se leva tão a sério, mas eu acho que o filme tá pagando de gatinho o tempo inteiro, tá ligado? O filme tá o tempo inteiro, tipo, assim, olha como eu sou fofo, olha como eu tô hipster e olha como a gente é charmoso e jovem e millennial e tal, não sei o quê, sabe? E tem aquela coisa do remeter aos grandes clássicos, mas daí, ah, não, a Emma Stone não canta tão bem quanto tais e tais grandes atrises. O Ryan Gosling não dança que nem o fulano. Assim, eu entendo os dois lados, eu entendo a crítica e eu entendo a proposta. Eu vejo a gente justificando esse filme falando assim, ah, tá, mas, pô, ele não é pra levar ele tão a sério, a história é meio bobinha, os atores não cantam tão bem, mas foda-se, eles não dançam tão bem, mas foda-se, eles não, tipo assim, o filme não era pra ser isso, o filme é só pra ser aquilo e tal, não sei o quê. Então a gente tá falando de um filme que não é tão bom assim, a gente tá falando de um filme que é decente no máximo, tipo, do jeito que a gente tá diminuindo o filme no quanto que a gente tá julgando ele. Eu acho assim, uma das coisas que eu percebo nesse filme que pra mim foi o que mais me incomodou foi justamente o fato da gente não ter um desenvolvimento tão a fundo dos personagens. Eu acho os personagens bem rasos, assim, a gente não compra as motivações deles, entendeu? super... É, exatamente, rasos, tipo assim, eles são alegorias, eles são arquétipos no máximo, assim, sabe? É tipo, genéricos, assim, é o pianista de jazz charmoso com o cabelinho firmeza. É a minazinha, a gatinha... Exato, exato. ...que tá tentando Hollywood, assim, sabe? Exato. Então, aí, nesse sentido, eu acho que ele perde muito na história em si. O que eu gosto de La La Land é na técnica, se eu olhar o filme tecnicamente, Eu concordo, ele é um filme extremamente bem executado tecnicamente, eu absolutamente concordo com você. Exato. Eu só acho que não são esses, os filmes bem executados tecnicamente, não são os filmes que daqui a oito anos, numa terça-feira, às três da tarde, você tá lavando louça e você lembra de uma cena do nada, sabe? Não é esse tipo de filme, não é um filme que vai ficar memorável, não é um filme que vai ser que nem Titanic, que tem 14 indicações ao Oscar igual. E Titanic é um filme simplão, é um filme popular, mas é um filme melhor do que esse, bicho. Os bagulho que tem naquele filme são muito mais memoráveis, muito mais originais do que esse filme que tá sendo tão conceituado. Vai, esse filme é tipo, é meio que tipo Cantando na Chuva, só que nem é tão bom quanto Cantando na Chuva, que é um filme de tipo 70 anos atrás, tá ligado? Não, e que trouxe também várias outras coisas novas, né, o Cantando na Chuva. Agora, só pra gente relembrar, o La La Land, ele tá sendo indicado, ó, melhor filme, melhor diretor, né, com o Damien Chazelle, o melhor atriz com a Emma Stone, melhor ator com o Ryan Gosling, que é meio absurdo, mas que é. Não, se a gente vai falar de absurdo, o absurdo mesmo é esse filme ganhar Globo de Ouro de melhor roteiro, né, qual que é o roteiro? Tipo assim, a gente só tá falando que a história é uma porrada de música no bagulho, e aí o quê? Como que esse filme ganhou o roteiro? Tipo, qual que é o... Nenhuma das pontes do filme, tipo assim, o Breaking to Two, aonde quebra pro atro 2, que tem que acontecer alguma coisa, fora que assim, e eu nem entrei... Gente, eu consigo passar 6 horas falando dos problemas de La La Land, viu? Porque também tem o fato de que nada que acontece com a Mia foi a Mia que fez, velho. Tipo assim, é o Sebastian que mostra pra ela a juventude transviada, sendo que ela que é a cinéfila, que é a menina que quer ser atriz e ela não conhece a juventude transviada, é ele que tem que mostrar pra ela. Ele fica ensinando jazz pra ela como se ela fosse uma criança mongol de 6 anos, sabe? Tipo assim, e tá ensinando a vida pra ela. E nada, nada ela faz sozinha. Ele tem que insistir pra ela fazer as coisas, ele tem que insistir pra ela ir no teste, sabe? Tipo, ela não toma nenhuma decisão por conta própria. Só pra continuar, olha, melhor roteiro original, duas indicações, a melhor canção original, daí ela vem com melhor fotografia, melhor figurino, melhor mixagem de som, melhor edição de som, melhor design de produção, melhor edição e melhor trilha sonora. Os técnicos, eu concordo muito com a indicação, assim, e vou tentar defender. Exatamente, agora provavelmente o que eu acho é que ele não deve levar melhor filme, melhor atriz, melhor ator, melhor roteiro, né? Quer dizer, só aqui a gente já tem pelo menos 4, 5 Oscars que assim, ele tá ali figurando, mas não precisava, né? Realmente. E tem uma outra questão aqui, né? Que eu acho que é legal da gente enfatizar. O Brian tá levantando esses pontos, que eu acho interessante da gente olhar realmente pro filme, é nesse sentido que ele tem esses vários furos de roteiro. E assim, eu acho que esse é o grande ponto fraco do filme mesmo, né? São o roteiro em si, a história que acaba sendo muito manjada e tal. Aí eu acho que ela ganha uma sobrevida justamente pela mão do Chazer, que é um diretor que tenta trazer um novo combustível ali conforme você vai assistindo o filme. Então, o que me chamou muito a atenção ao decorrer do filme foi justamente essas várias técnicas que ele vai trazendo, sabe? O filme, ele é bastante espaçado, ele tem um ritmo que é um ritmo mais devagar, ele traz várias técnicas como a gente falou aqui do plano sequência, dessa coisa de mostrar a mesma visão, né? Diferentes visões pra mesma situação. Tem um momento ali no terceiro ato, por exemplo, onde ele vai mostrar um pouco mais sobre os dois, Sobre tanto a Mia quanto o Sebastian, que ele usa algumas técnicas ali que você vê contornos, né? Ele trabalha muito com essa diferença de luz e tal. Então, tem bastante coisa interessante que eu acho que chama atenção a direção dele. Sim, tem uma cena que eu gostei muito que é quando a Emma Stone tá andando, ela passa por... tá andando e chegando pela primeira vez no bar que o Ryan Gosling tá tocando só e aí ela passa por um painel cheio de grandes astros do cinema e aí ela para num lugar com uma espécie de moldura vermelha, assim. Então, é quase como uma mensagem, né, visual do tipo você vai ser a próxima grande estrela do cinema. O que eu entendo é essa crítica que o Brian tá fazendo da questão de ser muito sonhador demais e bobo demais, mas eu acho lindo como, assim, essa capacidade, né, do diretor de fazer isso de uma forma nada sutil, mas de uma forma muito bonita, assim, visualmente muito bonita. E eu acho que, não sei, o que eu acho que isso faz nas pessoas, esse excesso de cores, né, essas cores super variadas, né, as meninas vestindo roupas diferentes, enfim, todos do mesmo modelo e tal, aquelas cores da sala e vários momentos com isso, né, em que, sei lá, tem o verde da janela e eles tocando City of Stars no piano e tal, todas essas coisas, elas ativam um negócio que o pessoal estuda muito em marketing, que é o croc brain, que é uma parte do nosso cérebro que é relacionado ao emocional, entendeu? Então, acho que por isso que as pessoas saem do filme gostando tanto do La La Land, porque ele é um filme que vai, ele calca no emocional, então você sai e se você não usar essas reflexões mais racionais, você se apaixona pelo filme, é mais ou menos o que o marketing tenta fazer quando ele tenta vender alguma coisa, quando você compra uma coisa por impulso, porque tá bonito na loja, porque a propaganda é maravilhosa, porque a Coca-Cola é super gostosa e as pessoas estão felizes tomando Coca-Cola, você tá usando só esse seu lado emocional, você não tá parando pra refletir racionalmente sobre isso, então acho interessante da gente pensar isso, ele é um filme que sabe usar esse emocional. Então só pra resumir o que você tá falando, se a gente parar pra pensar a todo mundo, La La Land é ruim. Não sei, cara, não sei, eu adoro a ideia de pagar o ingresso pra ser enganado, entendeu? Eu acho que é o que a gente faz. Eu sou exatamente o oposto, eu falei isso várias vezes. Eu sou exatamente o oposto, eu tô indo pro cinema pra aprender mais sobre mim ou sobre o mundo. É, eu tenho essa visão também. Cara, eu acho que as duas coisas funcionam e de alguma maneira se combinam, por mais que sejam paradoxais, entendeu? Porque, tipo, eu vejo isso muito, eu já falei várias vezes aqui no podcast, tipo, a gente paga o ingresso pedindo pra ser enganado, no sentido de pedindo pra alguém me contar uma história que seja algo, sabe assim, que encante os meus olhos. O que eu acho que, por que eu acho que a galera sai adorando tanto o filme, tá? Porque ele é bem colorido e porque, no fundo, a gente é criação de três anos e cores realmente, tipo, tem um impacto subconsciente na gente muito forte. Então, ele é muito colorido, ele chama a nossa atenção num lugar lá de homem, homem da caverna mesmo e a gente acaba gostando desse filme. Os dois atores principais são extremamente atraentes, extremamente charmosos ao longo do filme inteiro. E tem uma química entre eles que a gente sente, né? Uma tensão sexual palpável que passa pra audiência, assim. Fica todo mundo com um tesãozinho latente, leve. O final do filme é espetacular, é um final muito bem feito e essa é a regra pra qualquer filme ruim. Tipo assim, todo produtor, quando vai falar sobre um filme, ele fala, bicho, se você tem um filme ruim, me dá um começo razoável e um final bem legal, a galera vai achar que o filme é excelente. E é isso que eu acho que esse filme fez. Esse filme é um filme bem empacotado pra um público deslumbrado e pra mim esse é o tipo de... Sei lá, é aquela coisa, né? Da gente... A pessoa que vota no Aécio porque acha que no futuro vai ser rico, sabe? Tipo assim, é aquela coisa de tipo, ah não, eu não quero que os milionários paguem mais imposto porque eu vou ser um milionário um dia. É tipo, a gente adora Los Angeles e a gente adora se imaginar, ah, imagina como ia ser do caralho, ser famoso e tipo... Só que eu acho que coloca o foco em superficialidades e tipo... E todo o arco do filme é embasado numa mensagem que eu acho não só ingênua, eu acho ela meio negativa. Se você parar pra olhar a música que tá tocando quando eles estão lá na festinha, lá na piscina, que tá tendo os fogos e o caramba, a música é... Talvez tenha uma pessoa dentro da plateia que é a pessoa que você tem que conhecer que vai te levar pro topo. Se você for uma pessoa que tá pronta pra ser descoberta, esse é o bagulho. E aí no final do filme, a Emma Stone tá indo lá contar a história ótima da tia dela no teste e aí a moça fala, nossa, tô muito feliz de ter te achado. Então basicamente, a Emma Stone é um bagulhinho brilhante ali que uma outra pessoa com poder tem que ir lá e escolher assim, ah, você é a coisa que eu gosto. Sendo que, é óbvio que a Emma Stone é bem padrãozinho, bonitinha, magra, branca e tipo, a gente não tá falando de uma menina fora do padrão. Então tipo, é tóxico. Eu acho que não é gênuo e bonito e sonhador, eu acho meio negativo e fascista e que coloca pessoas pra baixo se separar pra pensar. Tipo, não é um filme positivo na minha opinião, é um filme que faz a pessoa se sentir mal em relação à vida dela, possivelmente. E aí? Bill, obrigado por ter me de volta. Você é de novo. Eu quero que você te conheça um novo homem. Um homem que é feliz de estar aqui. Excelente. Muito fácil de trabalhar com, e você vai tocar o set list? Eu estou feliz, mesmo que eu não acho que ninguém importa o que eu me toca. Bom, se você quer ninguém além de mim, seria correto. Eu me importo e não quero ouvir o jazz. Certo. Ok. Ainda, eu acho que em esta cidade funcionou um um for você, um for me tipo de sistema. o fato dele ser um filme sonhador e ele tentar demonstrar isso com a técnica, eu acho que ele funciona bem. O problema dele é realmente a parte do roteiro, a história em si ali, eu acho que esse que é o problema. É que eu sou roteirista, cara. Para mim, roteiro é um filme, sabe? É, então. Não, eu concordo. A gente está tentando contar uma história. Se é historinha que a gente está contando, se eu chego para você, você me pergunta sobre o que é o filme e quando eu te conto o bagulho, o bagulho não é interessante? É por isso que eu gosto dos filmes que eu falo no canal, porque é tipo meio isso assim, no final você termina de assistir o vídeo, você está com vontade de assistir o filme? Se sim, não é só porque eu arrasei no vídeo, também é um pouco por isso, é tipo 80% isso, mas 20% é porque o filme era bom e se você conta a história do filme, o filme é, ouvindo o filme é um filme bom. Mas você sabe, o que você está falando que eu acho que comprova que é um erro de roteiro, que é um erro de você tentar trazer essa profundidade para os personagens, que eu acho que é isso que falta nesse filme, que para mim comprova essa situação, que é a seguinte, eu assisti, por exemplo, recentemente, o Estrelas Além do Tempo, que é um filme que conta lá a história das três negras que trabalhavam na NASA e aí elas acabaram tendo papéis fundamentais para o primeiro lançamento do foguete da NASA, tripulado e tal, então é um filme super interessante que passa pela viés do racismo, da desigualdade e tal, ele passa por essas coisas. Ok, esse filme ele tem a mesma mensagem, uma mensagem de superação, uma mensagem de foco, de objetivo, de você correr atrás do seu sonho e tal, essas coisas, ele tem a mesma coisa, só que qual que eu acho que é o abismo de Estrelas Além do Tempo para La La Land, por exemplo, é que em Estrelas Além do Tempo eu sinto o suor das personagens, entendeu? Eu olho ali e vejo elas ralando mesmo, eu vejo elas se dando mal diariamente. Aqui, a sensação que eu tenho é que o Sebastian ama jazz e é um puta de um arrogante que não tem vontade de tentar coisas diferentes para mostrar esse amor pelo jazz, ele acaba preso ali e aí ele fica naquilo ali, não sai daquilo. A Mia é uma menina mimada que quer ser atriz e não consegue. É essa sensação que passa, a gente não sente esse suor deles, a gente não sente esse sangue. Eu concordo com você, a gente não sente o suor deles e você me descrevendo a história do Hidden Figures, do Estrelas Além do Tempo, essa é uma história para mim que importa astronautas, tipo, sobre matemática, mulheres lidando com racismo, tipo, é uma história que importa. Duas pessoas brancas tentando ficar famosas em Los Angeles não importa para mim, entende? Tipo assim, é menos importante. É, concordo. É menos, tipo assim, eu falo, ah, tá, beleza, se tudo der tudo super errado nesse filme, tá? E o Sebastian não conseguir abrir o bar de jazz dele e a Emma Stone não conseguir virar atriz, tudo bem, bicho, ninguém vai morrer, tá tudo bem, eles, tipo assim, eles são jovens ainda, são saudáveis. Volte, volte para a sua atração sexual e sejam felizes. Cara, sabe, relaxa, brother, não tem, o filme não tem propósito de verdade, assim, tipo, é bem, tá, tudo bem, se der certo, ótimo, mas se não fosse também, qual que é o objetivo? por isso que o filme me encanta mais, justamente pela técnica, da direção, da filmagem, da fotografia, do figurino e tal, que tem essas coisas que me chamam a atenção. Por isso que eu acho que, por exemplo, eu não vi a Emma Stone na melhor das formas dela, na melhor atuação dela, eu não vi, e não vi o Ryan Gosling também nisso. E assim, as músicas, ok, são músicas que trazem ali mensagens e não sei o que, elas, às vezes a música, ela chega a ser até contraditória, porque é uma música muito alegre por um momento que, sabe, a letra não é tão alegre, o momento não é alegre, mas a música é alegre, então ela, sabe, ela chega a ser irônica em alguns pontos. Tem algumas coisas interessantes nisso? Tem. Só que, por exemplo, o terceiro ato, pra mim, foi muito arrastado, sabe, eu já tava num momento, tipo, cansado já. Ele reviver toda a história de como é que poderia ter sido a vida do Sebastian e da Mia, pra mim aquilo ali foi um desgaste, assim, eu falei, ok, eles não precisavam ter me mostrado tudo, só que pra mim aquilo ali foi um show off, sabe, tipo, vamos mostrar várias técnicas aqui, vamos mostrar várias fotografias, homenagens a muitos e muitos outros musicais. Eu acho em geral um filme bem vaidoso. E até nisso, tipo, até o lance da gente ficar tão impressionado com o Ryan Gosling ter aprendido a tocar piano em três meses, isso só é impressionante porque ele é famoso e a gente sabe quem é o Ryan Gosling, tá ligado? Tipo assim, se fosse um ator desconhecido fazendo esse papel, foda-se o que aconteceu antes. Eu não tenho apego nenhum a ele antes, que diferença que faz quanto tempo demorou pra ele aprender a tocar piano? Ele toca piano no filme, ótimo. Tipo, ele não tá fazendo mais nada do que a obrigação dele, ele tá fazendo o papel de um pianista, sabe? Só que tipo, porque é o Ryan Gosling, até uma das coisas que todo mundo acha tão fantástico no filme, só funciona porque o protagonista é famoso. Então, então tipo, meio que o filme pra mim faz parte do problema que ele tá evidenciando. Exato. Não, e sabe que pra mim o La La Land, ele, como eu tava falando, ele chama muito a atenção pela parte técnica e tal, mas como musical, eu acho que ele ainda perde pra musicais recentes, sabe? Como os Miseráveis, como Chicago, ele perde pra esses tipos de musicais ainda, entendeu? Eu acho que na verdade, eu tô aqui no papel de defensor do filme, é mais pras pessoas gostarem de mim, tá gente? Só pra não perder fãs, brincadeira. Mas assim, existe uma grande diferença entre um filme musical que foi feito e que não havia nada antes e um Miseráveis Chicago que era um musical da Broadway, uma peça da Broadway que rodou o mundo em várias versões e aí eles falam, vamos fazer um filme, entendeu? E adaptam. E aí geralmente até adaptam sempre com uma música original pra poder ter uma indicação ao Oscar de melhor canção, porque tem que ser uma canção original. Mas tipo, eu acho que existe essa diferença assim, vocês falando das questões do roteiro, o que mais me incomoda na verdade, eu particularmente não me incomodo tanto com essas coisas, eu entendo que ele não é um filme necessário quando a gente fala do Estrelas Além do Tempo ou Moonlight como filmes super importantes e necessários para o momento que a gente vive, mas eu acho que filmes de escapismo são bem-vindos, desde que não sejam a única coisa criada, entendeu? Filmes que fazem a gente escapar da realidade e tal. Mas aí eu acho que esse filme tem tanta, propriedade artística quanto, tipo assim, ele tem o mesmo lugar na prateleira dos filmes da Marvel. É tipo assim, é escapismo, é tipo, ah, distrai o meu cérebro por um tempo, mas não é pra gente estar comparando com Manchester by the Sea, com Moonlight, com Hidden Figures, entende? Essa é, tipo assim, a questão é que a gente está comparando dois tipos de filmes que não tem que estar no mesmo patamar, é exatamente isso que você falou, esse filme é um filme tom escapista, é tipo, deixa eu esquecer meus problemas e não pensar na vida um pouco, vou assistir esse filme, que é o que eu faço com filmes da Marvel, que é o que eu faço com os filmes do Adam Sandler, sabe? Tipo assim, e que pode ser, tipo assim, pode ser, eu não estou falando que é tão bom quanto o filme do Adam Sandler, eu acho que a gente cai num lugar hipócrita, assim, quando a gente fica falando, tipo, ah não, o filme não é pra ser, não é pra olhar tudo isso e tal, não sei o que, mas o filme é do caralho, sabe? Tipo assim, é uma coisa ou outra, ou o filme é do caralho e aí a gente julga ele como tal, ou o filme é um filme ok e aí a gente fala, beleza, ele tá cheio de problema, ele é um filme charmosinho, é um filme ok esse. Eu acho que o que faz com que ele ganhe pontos, vamos dizer assim, e na minha opinião, de fato, talvez ele não precisasse de todo esse hype, eu entendo, e entendo que 14 indicações ao Oscar e se ele ganhar um monte delas não seja necessário, não seja too much, mas eu entendo o lugar dele de importância a partir do momento em que ele é um musical sobre musicais, um filme sobre filmes, entendeu? Então dentro do ambiente cinematográfico, de quem gosta de cinema, de Hollywood como um todo, e claro, do cinema americano, afinal de contas, a gente tá falando do Oscar, o Oscar premia o melhor do cinema americano, mas tipo, dentro desse contexto, ele ganha muitos pontos a partir do momento em que ele consegue trazer esse escapismo do musical, remeter a tantos outros musicais e teria que ver o filme, sabe assim, milimetricamente pra calcular todas as referências, até Hitchcock e tudo mais, dentro de uma história que claro que é simples e muitos musicais tem histórias que são fiapos, né assim, fiapos não, mas histórias, tramas super simples, basicamente, ah, encontrei aquilo, fiz aquilo, né, tipo sabe, dificuldades não tão grandes e tal, que são resolvidas em momentos de música ou que são retratadas por alguma música muito bonita e que faça a gente querer ficar ouvindo a música o tempo inteiro, pelo final que ele tem, ele, eu gostei muito disso, assim, eu gostei muito do final dele, porque ele, ele é esse escapismo, ele é, sabe assim, todo aquele, sei lá, fazer uma referência aí, todo um Greasy, né, aquela coisa, só tô aqui pra curtir as músicas e as cenas são lindas e tal, e aí no final ele traz algo de, que eu até escrevi de agridoce, assim, da realidade, ele traz uma coisa do tipo, olha, você quer realizar seus sonhos, nem todos vão ser possíveis, quer, tipo, quer ser super famoso, quer ter o seu barzão, você não vai viver o amor da sua vida, porque o amor da sua vida, tipo, essas histórias estão dissonantes, então ele traz essa mensagem, ele chega no final e fala assim, ok, tipo, sabe, existe algo de ruim nessa mágica que é Los Angeles, nessa promessa de sonhos e luxo, que é Los Angeles, entendeu? Ela não, tipo assim, não era uma coisa ou outra, tipo, não foi por causa da carreira dela que o relacionamento deles não funcionou, tanto que, na outra realidade, isso eu também acho engraçado, nas duas realidades alternativas ela fica famosa, tá ligado? Não existe nenhum universo onde a Emaston não fique famosa, tipo assim, na outra alternativa ela também ficou famosa, a única diferença é que agora ela tá com o Ryan Gosling. Eu entendo que essa realidade na verdade seria a imaginação que o Sebastian tá pensando enquanto ele tá tocando, é algo que ele tá imaginando. Mas eu não tenho a sensação, vocês têm a sensação que foi por causa da fama dela, foi por causa da carreira dela que não deu certo agora? Não, cara, eu vi como uma referência a escolhas, tipo, a vida é feita de escolhas, entendeu? Mas eu não vi, mas exatamente, mas mais do que a vida é feita de escolhas, filmes são feitos, mais do que a vida é feita de escolhas, filmes são feitos de escolhas e eu não vi eles fazerem essas escolhas, é isso que me incomoda. É exatamente isso, eu não vi ela fazer a escolha, tipo assim, eu não vi ela escolher a carreira dela por causa do amor, não, o relacionamento deles entrou ali num impasse indiferente a isso, foi muito mais relacionado inclusive a carreira dele do que a dela, né, foi muito mais o lance da bandinha dele de jazz lá do que dela tá ficando famosa, então me deu a sensação disso, de que não foi nem, tipo assim, eu entendo esse lance de que aquele final é pra mostrar que você não pode ter tudo, mas me dá a sensação de que eles não comprovaram essa teoria no filme porque eu fico com a sensação de que dava pra eles terem tido tudo. É, então, que é de novo aquele lance de não mostrar o suor deles, entendeu? É, é não construir, é você não fazer as pontes, é tipo assim, ah, eu quero que ela chegue de A a C, só que eu não construo o B, sabe, eu não construo o Fiel que faz o Fiel. Exatamente, eu acho que isso falta realmente, tipo, porque se você vê toda a construção onde ela, ah, desisti da minha carreira, vou voltar pra casa, o relacionamento tá ruim, eles estão brigando e não sei o que, aí de repente surge a oportunidade dela fazer mais uma entrevista lá e não sei o que, daí ele vai atrás dela e aí, tipo, ele força a barra e não sei o que, daí não, agora você tem que focar, você tem que dar tudo pela sua carreira e não sei o que e tal, mas caraca, então, é agora que ela vai dar 100% dela, porque então, antes, ela não tava dando, porque a gente não sentiu isso. E aí você tá me chamando de otário, porque tipo, eu tô mais investido na história dela do que ela, tá ligado? Ela não tá se cessando por ela. Eu acho que existe essa mensagem que o Daniel falou que traz um pouco isso mesmo de, assim, eu acho que todo filme ele busca de alguma forma trazer essa visão de tipo, olha, ou você tem uma história semelhante ou ele acaba trazendo até, ele retrata o que é a realidade ou ele até traz esse ar otimista, né? Eu acho que esse filme ele funciona dessa forma como essa fábula que ele é. Agora, eu continuo insistindo que pra mim ele funciona muito mais pelo lado técnico do que pelo lado de narrativa, né? Porque até falar de um filme, ah, ele é importante por ele retratar o musical dentro do musical, o cinema dentro do cinema e tal, aí eu colocaria ele nem no top 10 de filmes que trouxeram isso, sabe? O próprio artista que a gente falou aqui. Hel falou isso, eu tipo, até queria perguntar pra vocês, vocês não estão meio de saco cheio dessa... Eu tô sendo o rabugento, mas é porque meio que eu senti que esse é o meu personagem nesse podcast. Vocês não sentem meio chato que agora a onda é você fazer coisas de outros filmes? Tipo assim, isso é o que mais me incomoda no Star Wars do Force Awakens, que é basicamente plágio do primeiro Star Wars, sabe? E que isso tem sido tipo, o esquema sempre, né? Prometeus é tipo, Alien com uma mexidinha aqui. Então tipo, os filmes só estão refazendo filmes antigos e tá... E a originalidade tá tipo assim, eu sei que todo mundo sempre falou, originalidade não existe, tudo já foi feito, mas eu sinto que isso tá num ápice agora. Tanto que tipo, pra mim, Doutor Estranho é plágio de Homem de Ferro e tipo, os dois são da Marvel, tá ligado? Então tipo, já tá virando meio absurdo. E eu sinto que, de novo, La La Land contribui pra essa cultura da reciclagem de material, de arquivo. Eu acho assim, eu entendo todas as críticas, mas eu acho que se você conta, faz essa coisa de filme sobre filmes, é que é diferente, assim, tipo, reciclar um roteiro ou reciclar uma estrutura muito parecida com o outro e tal, você cai na questão de você realmente não ter nenhuma originalidade. Agora, existe uma estrutura que eu acho que tá, digamos que entre aspas, acima do roteiro, que é essa questão do tipo assim, qual é o sentimento que eu tô passando. E quando você passa esse sentimento de que aquilo é, sabe assim, tipo, é diferente você criticar o Doutor Estranho e o La La Land, porque o Doutor Estranho não tem um sentimento acima desse roteiro de que ele é uma homenagem aos filmes de super-herói. Não, ele é mais um filme de super-herói. O La La Land, ele traz essa coisa, esse sentimento de estamos tratando de musicais e não precisa nem ter uma bagagem muito grande, né? Até a pessoa que não viu tantos musicais na vida, mas chega lá, vê que se passa em Los Angeles, que tá falando de fazer filmes e é um musical e tal, você já tem esse sentimento, entendeu? Então, eu acho que quando você tem esse sentimento, você tem quase que uma permissão de usar elementos. Quando eu tô falando de elementos, eu tô falando muito mais dos elementos realmente técnicos e da imagem, elementos imagéticos do filme, do que estrutural de texto. Porque o que eu entendo é que no La La Land e em muitos musicais, o roteiro, ele não é complexo, não é pra ser complexo. Claro que me incomoda muito, e quando, até, não sei se eu, acho que eu não comentei ainda, o que me incomoda mais no roteiro do La La Land, por exemplo, é realmente essas coisas de como se dão os pontos de virada, tipo, eles são muito fracos, né? E talvez seja por não ter desenvolvido tantos personagens, sabe assim? Então é tipo, e algumas contradições do tipo, a Mia reclama que o Sebastian tá numa banda, como que você tá numa banda, o seu sonho é abrir um bar de jazz, e você tá fazendo agora, quando que você vai realizar esse seu sonho, sendo que você tá na banda, e depois, logo depois, é ela que desiste dos sonhos, daí é ele que, sabe assim, ah, impulsionado por ela, mas é tudo muito, muito fraco, entendeu? Pra mim é esse ponto, que traz fraqueza pro roteiro, você entende? Mas, pra mim, não há uma fraqueza tão grande, quando você tem uma história simples, que é basicamente boy meets girl, e eles se encontram, e cada um tem um sonho, e esse sonho não é possível de se realizar, eles encontram alguns problemas, e daí eles, enfim, encontram uma solução, que na verdade, não é um final feliz, no sentido de que eles ficam juntos. Então eu entendo que ele, eu sei que ele poderia ter um roteiro mais forte, ou com mais elementos, mas o forte deles, é a questão imagética, são as danças, são as músicas, são as cenas, entendeu? É o figurino, são essas coisas, então, e tipo, e ele funciona, como isso, com uma homenagem a Los Angeles e tal. Cara, eu sinto que a gente tá aqui o tempo inteiro, meio que falando, tipo, cara, esse filme é ruim, mas eu tô aqui, mas eu adorei ele, goste de mim, por favor. Eu gosto tanto dele, tipo, vamos, me dá a sensação de que a gente não tem, eu não sei porquê, ele pegou num lugar nas pessoas, que a gente tá muito, as pessoas ficaram defensivas, tem até aquela, aquela, esquete do Saturday Night Live, de que você não pode falar mal desse filme, pessoas ficam muito, muito irritadas. Sim, e tipo, eu sinto isso mesmo, que rola uma coisa defensiva, assim, tem um negócio dentro da gente que é tipo, e a Natália saiu do filme gostando do filme, quando ela assistiu a primeira vez, então eu acho que ele, ele realmente tem um impacto na gente, e eu, durante o filme, tem várias coisas que eu gosto, eu acho, eu concordo, absolutamente com vocês, de que o Damien Chazé, tecnicamente o filme é fantástico, eu concordo, eu concordo, eu acho um filme muito bem feito, só que eu dou muito mais importância pras outras coisas, pra mim um filme é muito mais a mensagem que ele passa, e o, a história que tá sendo contada, do que as imagens, assim. Pretty strange that we keep running into each other. Maybe it means something. Everyone is falling in love with La La Land. Critics are calling it the best movie of 2016, with dazzling performances by Emma Stone and Ryan Gosling. Baby, I'm not good enough. Yes, you are. When you get this, you gotta give it everything you got. E tem até uma coisa que eu acho, que esse filme ele ganhou um hype muito maior, justamente por conta das premiações, e as premiações tendem a tentar colocar na balança filmes de vários gêneros diferentes, e aí o La La Land entra naquela cota de musicais, entendeu? Porque ano passado, por exemplo, a gente não teve. E pior ou melhor, não sei, quem vota nessas premiações é apaixonado por cinema, conhece 300 mil clássicos, e adora e vê um filme que fica assim, nossa, me lembrou de tal filme, me lembrou de tal filme, me lembrou de tal filme, entendeu? Não, né, bro? E todos eles trabalham em Hollywood também, né? Tipo assim, se eu trabalho numa piscina e eu faço um filme sobre natação, todo mundo da piscina vai adorar, né? Exato, exato. E eu tava até pegando a lista, né? Porque a gente tem aqui considerados os melhores filmes esse ano que estão concorrendo. A Chegada, até o Último Homem, Estrelas Além do Tempo, Lion, Moonlight, Um Limite Entre Nós, A Qualquer Custo, La La Land e Manchester à Beira-Mar. Eu, pra mim, eu ainda não assisti a todos, né? Mas eu já assisti grande parte. Eu, pra mim, La La Land, assim, não tá nessa lista, ele não tá entre os três melhores, entendeu? Só que, pra mim, se eu olho ele como um todo, o pacote inteiro, ele não me agrada, assim, ele não vai muito ao meu paladar, no sentido de, putz, quero ver de novo, puta, que filme fantástico, não sei o quê. diferente do que eu senti, por exemplo, com a chegada, que a chegada, eu fiquei degustando o filme ainda dois dias, três dias depois, pensando nas várias mensagens que o filme trouxe, as várias camadas, e não sei o quê, e aquilo ali me trouxe um sentimento muito mais profundo. La La Land, é que ele é quase, ele é superficial, e eu acho que ele brilha justamente pela técnica, pela questão imagética, como o Daniel falou. Ele fica, ele acaba se perdendo, ele perde em características, né, pra todos esses outros filmes, pra mim, pelo menos, nessa lista de melhores filmes. Eu acho que essa que é a grande questão desse filme, né? Quando eu fui ver o filme a primeira vez no cinema, o que me fez sair feliz dele, além de toda essa coisa que eu tô falando de nossa, ele é tão legal, tem algo, né, que você falou, Brian, tipo, tem alguma coisa nele, né, que atinge esse crock brain aí do marketing, deve ter sido algum, deve ser o marqueteiro político que fez o filme, mas enfim, eu acho que, o que eu lembro que eu saí pensando, e eu sei que ele não, óbvio que ele não trata com profundidade, mas foi a respeito dessas questões que ele fala sobre a arte, na verdade ele fala sobre o jazz, e que o jazz é sobre o futuro, e eu vi aquilo sendo dito sobre musicais, né? Do tipo assim, ah, musical você olha, você sabe, é como se o musical também fosse, todo mundo tentando fazer musicais que nem o do passado, mas você tem que olhar pro futuro. Pô, mas aí a gente faz um, mas aí você faz isso, você passa essa mensagem com um musical super careta, tradicional, baseado em musicais de 60 anos atrás. Cara, mas então, mas não é o final que dá um clique? É a partir do momento em que você não tem um happy ending, né, como as pessoas esperam, e eu vi muita gente falando, nossa, adorei o filme, mas não gostei do final. Ai, nossa, por quê? Porque eles não terminam juntos, aquele assunto que as pessoas, sei lá, muita gente espera, e as pessoas querem e tal. Eu acho que isso é quase que um clique do tipo, tá bom, tipo, sabe assim, o futuro, ele não é todo glamouroso, tem algo que não vai ser como você quer, entendeu? Então, eu acho que, eu lembro que eu saí pensando nisso, sobre como a gente, sabe assim, como o cinema é uma arte bonita que faz a gente pensar nos nossos próprios sonhos, entendeu? Graçado que eu, pra mim, eu olhei e falei, caraca, não precisava, tipo, já tinha entendido, quatro horas de cenas deles felizes, com o filho, andando pra cima e pra baixo, indo pro bar, e tudo dando certo. E eu também acho que eles abusaram da ferramenta montagem, tem montagem pra caralho nesse filme. É, no final. Ah, no final você tá falando? Não, o filme inteiro tem bastante montagem, né, o Fun and Games do filme, ali no começo do segundo ato, quando tá demonstrando que eles estão ficando felizes e tal, tem montagem deles por Los Angeles, aí tem montagem deles no final, tem montagem deles no meio, tipo, tem bastante, tem bastante cena. sim, é, eu acho que esse que é o problema, eu acho que ele se arrasta nisso. E tem umas cenas meio, tipo, bobas deles começando a dançar, assim, tem uma deles no boldinho, que aí, tipo, eles começam a dançar meio do nada, assim, eu acho meio, eu acho que o filme força um pouco a barra, É, eu concordo com isso, eu também acho. Eu sei lá, eu entendo e... Mas você gostou, Daniel, e você tá certo, velho. Não! É o que eu tô tentando, eu tô tentando fazer esse papel, assim, porque eu acho que é importante até pro debate. Então vamos fazer o seguinte, pra gente encerrar esse papo sobre La La Land, a gente dá uma nota pro filme, de 0 a 5, e essa nota, ela pode inclusive ser quebrada, ela pode ser uma nota 2.83, pode ser uma nota qualquer. Então vamos começar das nossas notas, pra gente tirar uma média aqui, pra ver o quanto, em média, né, na nossa média aqui, quanto que a gente vai dar pra esse filme. Então vou começar eu dando essa nota, inclusive pro Brian já ir pensando na nota que ele vai dar, e eu vou dar pra esse filme, a nota de 3.75, que é quase uma média, né. E por que que eu tô dando 3.75? Porque eu acho que o filme, ele é bom justamente na parte imagética. Eu gostei muito da tonalidade dele, gostei muito das brincadeiras técnicas que o Chazelle faz ao decorrer do filme. Achei muito bacana a gente ver um pouco mais isso, assim, tipo, ver um diretor brincando com a câmera, sabe, eu acho isso super curioso, eu acho que isso enriquece mais o nosso olhar cinematográfico. Então eu dou muito crédito pra ele nesse sentido. E tiro muitos pontos justamente por conta do roteiro, por conta da falta de profundidade dos personagens. Acho até interessante enfatizar que eu geralmente bato aqui, eu sinto falta da profundidade dos personagens. Falei disso em vários outros filmes e tal. Eu não acho que todo filme precisa ter personagens profundos, mas a partir do momento que você se propõe a contar a história daquela pessoa e tentar mostrar os desafios que ela está percorrendo, eu acredito que você precisa, no mínimo, dar uma base de background pro público, pro público sentir aquela dor, pro público se conectar com aquilo. Então, assim, eu não sou um apaixonado por jazz, eu não moro em Los Angeles, eu nunca pensei em abrir um bar, então eu nunca me conectei com o Sebastian. Então, eles precisavam ter me dado mais elementos do Sebastian pra eu me conectar com ele. E não precisa ser o jazz, não precisa ser, sabe, morar em Los Angeles, não precisa ser isso. Poderia ser exatamente a luta pra dar certo. E só isso, quem hoje em dia não luta pra dar certo? Quem hoje em dia não luta no seu dia a dia pra colocar dinheiro na conta, pra comprar suas coisas, pra tentar ter uma vida, no mínimo, saudável? Então, assim, ele tem elementos que se conectariam comigo, mas o filme não vai nisso, o filme não foca nisso. Então, eu me senti distante dos personagens, e isso é uma coisa que eu senti muita falta, assim. Achei a música divertida, também não acho que as músicas são memoráveis, sabe? Não são músicas que, pra mim, vão ficar nossa, aquela música é fantástica, não sei o quê. Não tive nenhum desse clique pra mim. E pra mim também faltou muito da atuação, por exemplo, da Emma Stone. Eu não entendo realmente por que ela tá no Oscar de melhor atriz, porque eu não senti em momento algum esse suor dela, sabe? Ao decorrer do filme. Acho ela uma boa atriz? Acho. Mas ainda acho que ela precisa se provar em alguns elementos. Então, eu tô dando 3,75, muito mais pela parte técnica, pelas brincadeiras, pelo diretor em si, do que propriamente pela história. Então, essa é a minha conta, 3,75. Brian, você consegue dar uma nota pra gente? Cara, eu concordo com você. Eu acho que eu dou... Eu não sou tão generoso quanto você. Eu dou 3. Eu acho um filme decente. Eu acho um filme bem feito, bem executado. Gosto mais da atuação da Emma Stone do que você. Eu gosto da atuação dela. Eu gosto da atuação do Ryan Gosling. Acho que eles forçaram a barra em vários momentos pra tentar me espremer. Eu senti alguma coisa. E isso me incomodou. E todas as outras coisas que eu já falei. Mas, assim, eu ainda acho um filme decente. Eu acho ainda um filme que vale a pena assistir. E que... É isso. É um filme bom, cara. É um filme bom. Eu não acho que é o filme que tá todo mundo falando que é. Mas... E nem que ele é especificamente produtivo pra nossa sociedade. Mas, tudo bem. É um filme legal. Assiste ele. Divira. Legal, legal. E aí, Dani? Se eu contraponto a tudo isso, sua nota... Cara... Vamos lá. Repensando agora. Não, não. Eu escrevi uma crítica e eu dei cinco estrelas. Ok. Para o filme. E, de fato, depois de pensar bem sobre a questão do roteiro, e eu já comentei aqui, a questão que mais me incomoda é o fato de que esses conflitos poderiam ser um pouco mais bem delineados. Do tipo, sabe assim, o porquê de cada um tomar determinadas atitudes. Mas eu volto a defender e eu acho que eu vou cair nos mesmos argumentos anteriores da questão de musicais ser um gênero... Musical em geral ser um gênero que não tem roteiros super complexos. Eles têm tramas simples e tudo mais. E a proposta deles vai estar acima disso. Assim, eu, pelo fato de eu ter saído muito encantado com a beleza do filme, com o fato de ele ter tantos elementos, assim, na questão da música que vai abaixando, eu sei que não é nenhuma super novidade, né? Eles estão conversando, a música vai abaixando no vinil, e aí, né, e eles ouvem vinil, tipo, né? Pelo amor de Deus. E aí a música acaba, e eles, que é o momento que eles começam a brigar, e as cores, e os de cores, e a forma como o Damon Chazell construiu tudo isso, funciona como uma homenagem do cinema americano pro cinema americano, né? De Los Angeles para Los Angeles. Do, sabe assim, da Hollywood clássica pra Hollywood clássica com um olharzinho, com algo diferente pro futuro, e alguns elementos no texto que fazem a gente pensar nisso, né? Como o jazz mudou, mas apesar disso ele volta a tocar jazz do jeito antigo e tudo, mas enfim. Sabe assim, como, com esse olharzinho pequeno. Então, por isso, e revendo essa nota realmente, na crítica eu dei 5, eu vou reduzir aqui, eu vou dar 4,5. 4,5. Pra mim, 4,5. Pra mim, assim, é um filme muito, muito bom. E, falando um negócio que eu sempre comento, né? Tem coisas que só o tempo define, sabe? Tem coisas que só com o tempo mesmo você descobre se o filme é marcante ou não. Não adianta, sabe? Então, assim, eu lembro que, enfim, tem vários filmes que a gente fala assim, nossa, mas há 10 anos só se falava desse filme, ele bombou e agora ninguém lembra dele. E eu acho que só o tempo vai dizer se La La Land vai ser um musical que as pessoas vão falar nossa, lembra La La Land, nossa, revi outro dia, aquelas cenas lindas, ou se ele vai ser aquele filme que vai cair no esquecimento. E isso não tem Oscar que define. Tem muito filme que nunca ganhou Oscar nenhum e que hoje é super lembrado. Tem filme que ganhou trocentos Oscars e que hoje é super lembrado e tem os opostos, né? Filme que ganhou um monte e ninguém mais lembra e etc. Então, acho que só o tempo vai definir isso. E daí só ele define se o filme tem, se vai ter essa sobrevida, né? Que alguns filmes tem, outros não e etc. Mas é isso, pra mim, 4,5 é uma excelente nota porque mostra que é um filme, sabe assim, muito bom em vários aspectos, mas eu entendo que o hype, né, que ele criou fez com que as pessoas já... Favorecesse as notas, né? Sabe, favorecesse as notas e tal. E, meu, defendo... Eu vou até estudar um pouco mais sobre Croc Brain e como afetar isso porque tem muito a ver, sabe? É isso. Tem muito a ver com isso. Ele atinge algo emocional nas pessoas e, cara, não deixa de ser um baita de um mérito, na minha opinião. Se você emociona as pessoas, faz com que elas esqueçam das falhas, se você faz com que as pessoas comprem um produto, mesmo que esse produto não sirva pra nada, seja uma água com corante preto, sabe? Isso tem seu mérito. Então, eu vou manter meus 4,5 com orgulho. Bom, se a gente pegar, então, aqui, os 3 do Brian, os 4,5 do Dani e os meus 3,75, a nota final que a gente tá dando de média aqui é 3,75, que prova que eu estou certo. Então, fica aí. Fica carimbado, 3,75 pra La La Land. Não deixa de ser um filme polêmico, pelo menos nesse sentido que a gente trouxe aqui, mas vale a pena você ir assistir, principalmente pra acompanhar, né, essas premiações e tal, todas que estão vindo por aí. O Oscar, como que La La Land vai se posicionar no Oscar. Será que vai ganhar as 14 indicações ou será que vai ganhar pouquíssimas? A gente já teve histórico recente de filmes. Gente, pelo amor de Deus, se ganhar melhor ator ou melhor atriz, por favor, tem... Tem alguma coisa errada. Não, não, por favor, não precisa. Eu concordo que não precisa de tanto. Eu ainda acho que ele vai ganhar melhor filme. Não, também não acho que mereça. É, do jeito que o Oscar vai dar melhor filme pra La La Land, melhor diretor pra Moonlight, Provavelmente. Então, vamos ficar de olho em La La Land, que ainda está nos cinemas, em alguns cinemas, você pode assistir, mas vamos degustar mais esse filme e levantar discussão, né? Será que ele é tão bom assim quanto o Oscar? O tempo dirá. Aliás, deixa eu só fazer um comentário, que eu acho que é importante. Muita gente vai ouvir o podcast e provavelmente vai criticar, porque a gente trouxe visões bem críticas ao filme, né? Mas só pra... Porque assim, eu ouvi outros podcasts, né, sobre La La Land, que eram tipo, nossa, é tudo muito maravilhoso. E a proposta do Cinemação, a gente sempre fala, né? É debater, é encontrar visões diferentes, é desconstruir tudo, é repensar e tal. Eu acho que isso que é importante, tá? Então, assim, tenham isso em mente antes de comentar o que vocês acharam do podcast. E fora, vamos levar as coisas tão a sério, né? Só um filme, tipo, nada importa, Deus não existe, o mundo não tem propósito, vamos relaxar. Checando os detalhes, conferindo cada frame, de olho no que importa pra você. Ano, detalhe. Agora, no Cinemação. Muito bem, segundo plano detalhe aqui do ano, olha aí, eu não vou ficar contando, né, porque vai chegar uma hora que eu vou me perder. Então, esse que é o segundo que é fácil de contar, estou colocando aqui na conta, mas vamos lá pra aquele momento onde vamos dar aquela dica da semana pra você. Aquela dica pra você ficar esperto durante a semana, tentar fazer pra aproveitar um pouco mais desse lado cultural, né, que vem aí. Então, dessa vez, eu vou começar, vou tomar a posse do negócio pra começar. E a dica que eu vou dar pra essa semana é Caçadores de Trolls. A gente já falou um pouco aqui, é o seriado que está aí na Netflix, encabeçado pelo senhor Guilherme Del Toro, e é um seriado muito interessante, principalmente porque ele traz todas aquelas visões detorpadas de monstros e tal que o Guilherme Del Toro sempre teve. Pra quem não sabe, ele tem um bloquinho que fica do lado da cabeceira da cama dele e ele dorme e aí, às vezes, à noite, enquanto ele está dormindo, ele sonha com monstros bizarros e não sei o que e tal e ele imediatamente cata aquele bloquinho e ele desenha, rabisca mais ou menos como que é aquele monstro. Então, Guilherme Del Toro, que é reconhecidamente visto por justamente essas criaturas diferentes que ele traz em tantos filmes que ele já dirigiu, resolveu fazer essa que é uma animação 3D e contar um pouco a história de um garoto que acaba descobrindo lá uma espécie de medalha, um talismã que lhe dá poderes e esses poderes servem pra ajudar os trolls que são monstros que vivem quase de uma forma subterrânea, no mundo humano. E aí, esse menino, ele precisa ajudar porque os trolls passam, vira e mexe, eles estão com algum tipo de problema, um risco de vida e tal e o caçador de troll é um título dado a uma pessoa que é encabeçada pra ajudar os trolls. Inclusive, eles brincam um pouco com esse nome ao decorrer do seriado, né? Pô, você se chama caçador de troll, mas você ajuda os trolls? Daí eles falam, não, ele caça trolls ruins, não são todos os trolls, ele vai atrás dos trolls que tentam acabar com a raça dos trolls, né? Então, ele é bem interessante, ele pegou bem também o gancho de série pra Netflix, ou seja, ele sempre tem aquele gancho final que te faz querer assistir ao próximo episódio. São episódios curtos de 28 minutos, no máximo ali, e aí é muito legal porque é uma animação, ele tem todos os elementos, né? Da animação, quer dizer, o personagem que não sangra, o personagem que pula pro lado, pula pro outro, não sei o que, super flexível e tal, aquelas coisas, né? De animação, mas ele tem essa questão de série que eu acho que foi muito bem montada aí. Então fica a minha dica pra você que tem assinatura do Netflix, se não pede pro Amiguinhos a assinatura, e assista Caçadores de Trolls, do Guilhermo Del Toro, que vai vir aí em 2017 com um novo filme, mas em 2018 ele quer, ele vai fazer a animação do Pinóquio, e eu tô bem curioso pra ver o que vai ser a animação do Pinóquio dirigida pelo Guilhermo Del Toro, provavelmente algo bem bizarro vem por aí, né, do Pinóquio. Então esse é o meu plano detalhe dessa semana. Muito bom, já ouvi muita gente falar do Caçadores de Trolls, ainda não tive tempo dele ver. É, leva um tempinho, são 25 episódios, se eu não me engano, 26, sei lá, então são bastantes episódios, né? Mas é bem divertido, acho que vale a pena dar uma conferida se você gosta de animação tipo Pixar e tal, essas coisas, é bem legal. Brian, o que você tem pra gente de dica pra semana? Qual que é o seu plano detalhe dessa semana? Bro, como a gente vai falar nesse vídeo de um musical, eu posso recomendar o meu musical favorito? Claro! Aí sim, ó o Brian sendo mais polêmico do que já foi. Então, o meu musical favorito é o Pequena Loja de Horrores. Conhece o filme? Eu já, eu não conheço, não conheço. Não, eu não vi também. Fica aqui a minha dica pra vocês assistirem, é um filme dos anos 80, é um filme com o Rick Moranis, tá ligado o Rick Moranis do Cassio Fantasma? Sim. E do Queridos Beleza Crianças. E tipo assim, a historinha é super boa, é bem lúdico o filme, é sobre um cara que tem uma planta carnívora dentro da loja dele, de uma loja que tá falindo, uma floricultura que tá falindo. Essa planta vira a atração da cidade, a loja começa a bombar, só que a planta fica com fome e ele precisa alimentar a planta com os clientes dele. E aí a planta vai crescendo e tal, e os bonecos do filme, a planta, foi feito pelos caras do Muppets. Então é tipo, mó bem feito, é um bonecão de animatronics anos 80, estiloso pra cacete. E tem uma participação que é uma das minhas participações favoritas, cameo, sabe, aquela ceninha tipo de 5 minutinhos assim, que é uma cena do Bill Murray indo no dentista, porque o dentista é o namorado abusivo da funcionária da floricultura. E o dentista é o Steve Martin, e ele é fantástico nesse filme. E o Bill Murray faz um cliente do dentista que adora ir no dentista, e que é meio sado assim, ele adora sentir dor e tal. E é muito, muito engraçado. Esse filme vale muito a pena, eu adoro o filme dos anos 80, meio toscão assim, e esse é de excelente qualidade, é um excelente filme, vale muito a pena. Olhando aqui, eu gostei também pelo fato de ter o Steve Martin, e de ser dirigido pelo Frank Oz. Que era do Muppets também. Exato, e que foi que fez um filme que eu assisti muito e muito na minha infância, que foi aquele A Chave Mágica, lembra? Do índiozinho, bonequinho que se tornava real. Esse filme é fora demais, esse filme é muito bom. Do armarinho, que aí você tranca o armarinho, você abre os luzes, nossa, aquele armarinho, hein gente, aquele armarinho era o esquema. A pequena loja dos horrores, fica aí a dica então do Brian. E dali você, seu plano de detalhe da semana. Cara, eu vou dar uma dica de podcast. Olha aí, de outro podcast. Muito bom. Eu descobri um podcast, que eu achei ele muito louco. Basicamente assim, tem um ou outro dos episódios que são entrevistas, e geralmente sobre música, mas eles são essencialmente dois caras conversando, e eles ficam se xingando, e aí dá pra ver que o assunto, o título surge depois, sabe? Ah, o que a gente conversou? A gente conversou sobre isso e aquilo. Mas tem uma química legal, e um papo inteligente mesmo, tem algumas coisas interessantes. É um podcast chamado Asterístico, os apresentadores, os caras que conversam e eventualmente tem outras participações ou só um deles entrevistando alguém. São dois músicos, na verdade, acho que os dois lidam bastante com música, produtores e tal. O Alexandre Nickel, que acho que não é tão famoso, e o Lucas Lima, que esse sim é muito conhecido, ele é... Apesar de ele ser um grande músico, ele é muito conhecido por ser casado com a Sandy, mas enfim. Ele não é o Júnior da Sandy, ele é o marido da Sandy. Mas ele, claro, enfim, e ele conta umas histórias bem legais e tal, e eu achei muito divertido, assim, eu estava ouvindo muito podcast de cinema, podcast de política, né, anticast, que a gente sempre comenta e tal, e esse foi um podcast, tipo, um pouco mais leve, mas que ao mesmo tempo não é aquele podcast de humor. Eu, particularmente, não fico, não ouço muito podcast que, tipo, é uma galera dando risada e fazendo muitas piadas, entendeu? Eu gosto de algo que me acrescente, né? E nada contra quem ouve, tá? Pelo amor de Deus, ouçam o que vocês quiserem, mas eu, eu particularmente não gosto. E esse me acrescentou, mas tem um jeito engraçado, eu dei várias risadas e tal, e achei bem legal, assim, então é um podcast que eu indico pras pessoas. Ele chama asterístico e ele não tem um site, nada, você tem que procurar ele no feed, ele tem só um Twitter, né, que é o asterístico underline pod, que é o Twitter pra você seguir se você preferir, né? Eu tô vendo que é legal que eles têm aqui tanto terça quanto quinta, eles têm até horário pro lançamento, terça-feira às 13 horas, sai o meia hora sozinho e quinta-feira às 13 horas sai o asterístico. Sim. Que são dois programas aí, podcast bem legal mesmo. Sim, eu não sou o cara, o ouvinte, apesar de eu fazer podcast, eu não sou o ouvinte assido. Não tem nenhum podcast que eu falo, nossa, ouço todos. Todo podcast que eu sigo, tirando o Cinemação que eu gravo, então obviamente que eu ouço, mas todos os outros, tipo, eu ouço assim, o que que é legal? Ah, tem esse assunto, eu quero. Ah, esse assunto eu não quero ouvir. Ah, esse assunto eu vou ouvir. Daí fica um mês sem ouvir, porque não deu tempo, e aí pego lá, baixo os últimos três e ouço. Enfim, eu sou meio assim, e enfim, mas é um podcast que eu gostei e ligo que vocês gostaram. Chegando ao final de mais um podcast, agora podcast cinemação 213, papo muito legal que a gente teve aqui com a presença do Brian para falar sobre La La Land, esse filme que tem aí, né, tudo para causar durante esse Oscar 2017. Brian, eu queria agradecer, é um prazer ter você aqui com a gente, muito legal contar com a sua presença, com a sua opinião, e certamente, em breve você estará aqui para conversar sobre Manchester também, porque é um filme que a gente quer também discutir, e a sua opinião sempre vai ser muito válida, então muito obrigado por disponibilizar seu tempo para vir falar com a gente, e eu queria que você também deixasse o convite, né, para quem quiser saber mais da opinião do Brian, dicas do Brian e tal, onde é que te encontram. Obrigado, foi muito legal, adorei, obrigado por ter me chamado, desculpa ter causado um pouco, Daniel, você, adorei os seus argumentos, não fica triste comigo. Não, não, mas eu te chamei por isso mesmo, cara, a gente sempre tenta chamar opiniões diferentes e tal, eu fiquei com medo de ficar aquela, uma babaçãozinha de ovo, e aí eu lembrava do vídeo, né, que eu até comentei, não sei se vocês viram, mas eu comentei lá no canal de vocês lá, enfim, e aí eu lembrei e tal, e a gente já tinha se falado antes, né, que não deu certo anteriormente de gravar, eu já fiz muito, já fiz muito esse seu papel aqui, viu, Brian, já fiz muito, já fui muito contra, então foi bom, foi bom dessa vez, eu não sou o alvo. Beleza. E eu sou o cara que, tem muito filme que eu gosto, e aí quando todo, tem vários casos também, que tipo, muita gente gostou, e eu fico, sabe, tipo, questionando assim, gente, calma, não é tudo isso, mas acho que cada hora tem um, né, que tem esse papel. Não, e podem direcionar todo o ódio dos fãs de vocês pra mim, tá, foi culpa do Brian, a Brian que ficava guinando o assunto pra negativo e tal, pode colocar em mim que eu não lia. Beleza. E valeu, bros, e pra, eu tenho um canal também no YouTube que vocês comentaram, que chama Brian e Nat, Brian com I, então, Nat N-A-T, e a gente dá dicas de filmes e séries toda semana, são dicas de filmes e séries menos conhecidos, coisas que provavelmente não estavam no seu radar, mas deveriam estar, porque são bem da hora, e a gente faz umas sketches de firmeza também, a gente dá notícias da semana toda semana também, é bem legal, dá uma entrada lá que eu acho que vocês vão gostar. Isso aí, perfeito, valeu Brian, valeu Rafa, valeu todo mundo, espero que bastante gente comente esse podcast, que eu acho que é um podcast que eu tava com expectativa de fazer, porque, enfim, acho que vai dar pano pra manga, e é isso que a gente quer, que o espaço de comentários seja estendido como um braço a mais pra discussão, e é isso, muito obrigado a todo mundo e até semana que vem. O Podcast Cinemação número 213 fica por aqui, e a gente se vê no próximo. E aí Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas por Quintal Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.